Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula semanal gratuita, a nossa aula de número 124 do RenderX. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Quem já está por aqui, fala pra mim se tá tudo certo, se o microfone tá ok, se estão ouvindo, tô enxergando bem, se eu não tô com a voz de rato, se não tá aparecendo nada estranho. Boa noite Wesley, boa noite! Luana Chen, boa noite! Quem tomou um susto aí que eu entrei? Tem gente que fala assim, velho, eu tava aqui esperando e aí do nada entrou gritando. Boa noite Bárbara, boa noite Josi, boa noite Silvia, Boa noite Sol das Curvas, boa noite João, boa noite Rose. Vou botar os comentários de vocês pro lado de cá. Aí, boa noite Manu, como é que você está? Boa noite, boa noite. Boa noite Tati, um beijo, saudades, bom te ver aqui. Boa noite João, Diná, Igor Lins, Gabriela Teixeira. Galera, alguém fala pra mim aí se tá tudo certo? Boa noite Leandro, beleza? Como é que você está? Pra eu saber aqui se eu posso seguir com os meus recados, com os meus avisos, etc. E aí galera, quais são as novidades? Mais uma semana aqui. Na aula de hoje, vamos dar um spoiler logo aqui, né? Na aula de hoje, vocês vão aprender o seguinte. Deixa eu fechar aqui já uns arquivos aqui, pra não atrapalhar nosso render. Na aula de hoje, a gente vai aprender o seguinte. Lembra que eu postei lá, alguém perguntou, acho que não me engano, foi Igor. Igor perguntou, Brindinha, meu HDR não funciona. Eu coloco lá, o cara não aparece, fica invisível, o sol não aparece. E aí, o sol não funciona. Aí minha cabeça deu um nó, eu falei, não, não é possível. Não tem a possibilidade de você utilizar o HDR e o sol para iluminar, tá? Existe, claro, a forma de você usar os dois, mas você vai aprender aqui na aula de hoje, como que utiliza um, como utiliza o outro, como utiliza os dois em conjunto, tá bom? E quais são as possibilidades de você iluminar aí, com as nossas luzes naturais do Vray, que é o nosso sol e a nossa Dome Light, beleza? E aí eu respondi ele lá no direct, na caixinha de perguntas, e aí me veio a ideia de fazer o seguinte. Bom, já que isso é uma dúvida muito frequente, lá dentro do direct eu não consigo, não consigo tirar as dúvidas de forma assim, total, né? Porque, por exemplo, vou gravar nos stories, uma aula inteira sobre HDR, uma aula inteira sobre o sol, não é possível. Vou transformar essa pergunta em uma aula gratuita, em uma aula semanal, que é a nossa aula de número 124. Laís, boa noite, boa noite, boa noite. Queremos saber como está o relacionamento, tá tudo bem? Tamo aí pré-carnaval. E aí, galera, carnaval aí começa a dar uma bambeada aí, viu? No relacionamento, como é que é? Conta pra gente aí. Recados importantes antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiramente, tem alguém aqui que está assistindo a nossa aula pela primeira vez. Cheguei aqui pela primeira vez, Brenda, não sei como é que funciona, me explica aí. Fiquei sabendo aqui que tem a aula semanal, que você já está no número 124, eu perdi as outras 123, perdi as outras 123, e aí não sei o que fazer. Não sei o que fazer. onde é que foram parar essas aulas. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, pela primeira vez. Vou contar aqui como é que funcionam as regras da nossa aula semanal, né? É importante ressaltar aí como é que vai funcionar, como é que funciona. Eu entro ao vivo com vocês aqui agora, né? Às 19h30. Eu vou dar essa aula gratuita pra vocês. Vocês vão ter acesso a todos os materiais. Tudo que eu mexer na aula de hoje, eu vou entregar pra vocês sem problema nenhum. Você vai ter acesso a tudo. Às luzes, à modelagem, aos materiais, ao mapa mental, a tudo que foi desenvolvido pra aula de hoje. Certo? Então, eu vou deixar no link nos downloads. Daqui a pouquinho eu já coloco, assim que eu terminar os recados aqui, pra vocês poderem baixar os arquivos aí. Certo? E aí você pode baixar, pode assistir a aula. Porém, a aula, ela não fica gravada, tá? Ela vai sair do ar assim que eu sair do ar. Terminou a aula, ela sai do ar. Não existe possibilidade dessa aula ficar gravada. Não existe. Então, muita gente, todo dia, toda quarta-feira, Brenda, por favor, deixa a aula gravada. Eu vou ter aula. Meu cachorro comeu aqui meu computador. não vai ver minha mãe tá brigando comigo. Eu vou ter um jantar. Fui pedindo casamento. Vou casar hoje. Não existe possibilidade dessa aula ficar salva. Quando eu saio do ao vivo, essa aula, se você entrar no meu canal do YouTube aqui, você vai perceber que nós não temos as aulas ao vivo salvas aí. Por quê? Assim que eu saio do ao vivo, ela sai do ar e ela entra exclusivamente disponível na plataforma do RenderX exclusivo para os nossos alunos. Então, se você tá na plataforma do RenderX, se você é meu aluno, se você é minha aluna, você pode assistir quando você quiser essa aula no seu tempo. Pode voltar, pode assistir amanhã, se você não tem tempo pra assistir ao vivo, pode assistir depois que você tem acesso à plataforma durante dois anos. Ok? Se você ainda não é aluno, tem um link aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem um link aqui embaixo. Ó. Pra você entrar para o RenderX. Então, basta você clicar aí e você vai ser redirecionado para a nossa página do RenderX, onde você vai conseguir entrar pra nossa comunidade de alunos e ter acesso ao curso completo. Antes de entrar, assiste essa aula aqui, ó. Eu explico como que funciona. Então, tudo, todas as dúvidas em relação ao método está aqui dentro. Isso aqui é uma aula, tá? Mesmo que você, por exemplo, não vá comprar o curso, não vá entrar, Brenda. Eu te aconselho fortemente que você assiste esse vídeo, porque nesse vídeo você vai aprender muita coisa que eu garanto que você não sabe ainda. Então, você já vai aprender aqui dentro, ok? Então, você vai encontrar aqui no RenderX os cinco pilares. Então, quais são os pilares que norteiam o RenderX que um deles você vai conhecer hoje, inclusive, aqui nessa aula gratuita comigo. Então, checklist da modelagem, biblioteca de blocos configurados, checklist do render, a biblioteca de materiais configurados e a biblioteca de texturas em PBA. Essas são, esses são os cinco pilares do RenderX. Aqui são as nossas queridas mandalas, onde você tem acesso dentro do curso a mandala do portfólio, a mandala da modelagem, a mandala do layout, a mandala do render. São quatro mandalas que vai te mostrar como seguir, como fazer o passo a passo em cada etapa do seu 3D, do portfólio ao detalhamento. Então, muita gente tem dúvida, hoje mesmo, eu quero saber se ela está aqui. Rafaela Freitas já está dentro desse curso aqui, não abriu a plataforma e perguntou pra mim se o curso RenderX tinha a aula de layout. Eu falei, Rafaela, pelo amor de Deus, o curso é modelagem, render e detalhamento. Então, é SketchUp, V-Ray e layout, ok? Então, basta você clicar aqui, as aulas estão gravadas, então, todo método aqui está gravado, não é ao vivo, o curso já está gravado, são seis módulos pra você assistir as aulas no seu tempo e essas aulas que você está assistindo hoje aqui, elas entram como bônus, então, acesso às minhas lives semanais, entram como bônus, já temos mais de 123, eu saindo daqui agora, vão ser 124 aulas com temas diversos e aleatórios pra você aprofundar, então, o curso você aprende e nas lives você aprofunda, então, a live, ela tem conteúdos mais específicos que a galera pede lá na comunidade, a galera pede na comunidade, ela fala, Brenda, fala sobre isso, Brenda, quero aprender sobre isso, Brenda, mudou o V-Ray, vamos fazer uma aula semanal e aí eu faço a aula, você assiste aqui e depois ela entra exclusivamente para os nossos alunos, todo o suporte do nosso curso é feito dentro da comunidade fechada de alunos, então, se vocês acompanham os stories do Instagram, você vê lá que a comunidade tem a parte de avisos, updates, bate-papo, dúvidas, blocos, texturas, arquivos de lives, arquivos abertos, portfólio, feedback, outros materiais e jobs, ok? Então, lá você também encontra propostas de trabalho, pode procurar alguém para trabalhar para você também, pode compartilhar bloco, pedibloco, texturas, enfim, tudo o que você precisar para desenvolver o seu render e o seu 3D no momento que você precisa, ok? Adquirindo o curso RenderX, você recebe a biblioteca que é o Pack RenderX, que é a biblioteca com bloco do SketchUp, materiais configurados no V-Ray, biblioteca de texturas em PBA, cenas para estudos e luzes, HDRs e slides, ok? Essa biblioteca não é vendida separadamente, muita gente me pergunta todos os dias lá no Direct Brenda, posso comprar o Pack separado? Não quero o curso, não, o Pack é exclusivo para os nossos alunos, ok? Então, faz parte do nosso método ter isso em mãos, então, é exclusivo para quem é aluno, a gente não vende separado, você pode comparar aqui, acompanhar os processos dos nossos alunos, os resultados, por exemplo, antes e depois dos nossos alunos, tem várias imagens aqui para você ver a evolução deles aí, e as imagens que você vai desenvolver junto comigo dentro do curso, você tem sete dias de garantia para você poder entrar dentro do curso, assistir o que você quiser, e caso você não goste da metodologia, você não curta o curso, você tem aí a garantia de sete dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta, ok? E aí, você pode entrar aqui e entrar para o método completo por seis, nove, sete, seiscentos e noventa e sete reais, ou doze vezes de sessenta e nove, noventa e cinco, caso você queira adquirir apenas o curso de SketchUp, você pode também, ou apenas o curso de Layout, você pode também, só que o método RenderX vai ser mais vantajoso, porque aqui você vai ter tudo, beleza? Então, recados dados, as inscrições estão abertas, eu aguardo você que não é meu aluno ainda, eu tenho certeza que você vai ser, eu tenho certeza absoluta que você vai ser meu aluno ainda, minha aluna, e vai entrar para o Team RenderX aí. Vamos lá agora a nossa aula de hoje, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os materiais da aula, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir, para colocar para vocês aula de número cento e vinte e quatro, vou botar aqui no drive, e vou subir a modelagem e os arquivos de hoje para vocês acompanhar, então, eu mostrei esses arquivos aqui, como é que vai funcionar? Você vai abrir o arquivo zipado, tá? Esse arquivo zipado aqui, quando você baixa, ele é um pack, ou seja, você vai conseguir baixar com todas as configurações de render que eu já fiz aqui, que não tem iluminação, claro que a gente vai ver hoje, mas você consegue aproveitar os materiais que já estão configurados, vegetação, etc, 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 porém, se o seu sketchup for inferior ao 2022, que é o que eu uso, você precisa abrir esse aqui, que eu salvei na versão 2017, aí você carrega os mapas aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui dentro do drive, então, quando você baixar, basta você clicar com o botão direito, extrair aqui para a aula, ele vai extrair e vai gerar um packzinho aqui, que quando você abrir essa pasta, tudo que eu usei dentro dessa cena vai estar aqui para você utilizar também, beleza? Então, eu estou colocando aqui, ah, vou colocar aqui o meu, o meu background também, o meu background que a gente vai usar, beleza? A gente vai usar esses back, eu vou botar uns três para vocês aqui, beleza? Os três, vou botar aqui dentro para vocês escolherem qual que você vai usar na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai desenvolver essa imagem aqui, enquanto vocês baixam aí, deixa eu ver os comentários de vocês para a gente ver se já tem alguma dúvida por aí. Tudo ok, tudo ok, boa noite. Vamos no bloquinho juntos, obrigado por perguntar. Isso é que é relacionamento, eu também sou assim, eu também vou curtir carnaval aí, acompanhada, porque a carnaval é isso. Muito bem, parabéns, João Saúl e palmas para nós. Rose, boa noite, Erika, Renata, vim só para dar um oito, eu nem que parte, mas está cedo, a gente nem começou a aula ainda. Galera, eu coloquei no drive aqui, deixa eu ver se já subiu aqui, está terminando aqui, vou botar o link aqui para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar, porque se você está aqui pela primeira vez e acha que eu falo rápido demais, é porque você não viu a aula ainda, o bicho vai pegar. o bicho vai pegar. Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar de subir. Já deixa o seu like aqui, marcação como gostei, não está condizente aqui com a quantidade de pessoas que está ao vivo. volto depois das nove, muito bem, volte, volte, vai assistir a aula, né? Renata, vai assistir a aula, ver que isso já foi, pronto, vou colocar aqui, galera, então basta você dar um F5, dê um F5 aí no seu, no seu navegador, que vai aparecer o link, tá? estou colocando aqui agora, editar, arquivos da aula, prontinho, dá um F5 aí agora e baixa para a gente fazer juntos. quem conseguiu fazer a modelagem da aula passada aí? Quem conseguiu? Fala para mim aí. Quem assistiu a aula passada? Quem assistiu a aula passada? A aula passada, se você não assistiu, você perdeu aqui, todos esses bloquinhos configurados que a gente modelou um quarto infantil, topíssimo, 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 do zero, eu ainda entreguei uns bloquinhos configurados, mas não vai chorar, né? Vamos aqui para a nossa aula de hoje que vai dar tudo certo. Muito bem. Ó, já baixaram aí? Vamos começar a nossa aula. Galera, primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte, quando você vai renderizar, quando você, isso em qualquer software, tá? Isso, se você usa o Escape, se você usa o Corona, se você usa o Max, se você usa o Lume, preste atenção nesse conceito aqui, importante. Existe uma hierarquia de luzes que você deve seguir, que você tem que seguir aqui, para você conseguir fazer a sua iluminação mais realista possível. Por exemplo, algumas pessoas começam a fazer a iluminação do nosso, do render aqui, pelas luzes de detalhe, por exemplo, por uma arandela, pelo spot, pela luz de LED que está lá na fachada, ou se for uma cena interna, pela luz lá da prateleira, pela luz de detalhe ali do guarda-roupa. Só que existe uma hierarquia de luzes que a gente precisa seguir quando a gente vai iluminar a nossa cena. Então, seguindo a etapa da modelagem, a iluminação, a gente começa com as configurações, depois a gente parte para a iluminação, tá? Então, é a nossa segunda etapa da mandala do render. Então, a nossa iluminação, ela sempre vai seguir uma hierarquia muito importante. A hierarquia que a gente vai sempre começar é a seguinte forma, luzes naturais, então a primeira luz tem que ser a iluminação natural e quando a gente fala de iluminação natural, a gente está falando do nosso sol. Porém, não necessariamente é o sol, aquele sol que vem no sketch up, aquele sol que vem no gray, que muita gente tenta usar, aí fica aquela cena toda estourada, toda amarela, com aquela sombra bem dura e fala, meu Deus do céu, cena externa é mais difícil do que cena interna, quando na verdade não é, na verdade é muito mais fácil você renderizar uma cena externa do que a cena interna. Por quê? A cena externa, você está num lugar aberto ali, então, nunca a sua cena vai ficar escura, abrem da minha fica, está errando e vai aprender que hoje, sua cena nunca vai ficar escura, por quê? Não tem aquele problema de não estar entrando luz, não tem janela, a abertura natural é pequena, não vai acontecer isso, porque o seu espaço é o espaço inteiro da sua cena, do seu sketchup, seja você usando o sol, seja você usando o HDR, não importa, então, é muito mais fácil você iluminar uma cena externa do que você iluminar uma cena interna. A cena interna, a gente vai depender ali da quantidade de vidros que tem, se a luz do sol está conseguindo entrar, se tem abertura, se não tem, se tem luz natural, se não tem, se é só luz artificial, então, no meu ponto de vista, eu renderia isso muito mais rápido uma cena externa do que uma cena interna, por quê? Além desse fato que eu contei para vocês, existe um segundo fator que eu acredito ser muito importante de você ter os seus HDRs de estimação, esse aqui que eu mostrei para vocês, que eu vou entregar para vocês, inclusive, muita gente do direct lá já me pediu e eu já entreguei, a pessoa que respondeu o direct lá, eu já entreguei sobre esse HDR aqui, eu uso ele sempre, eu uso ele para tudo, para tudo, para quê? Se você acerta no HDR diurno, por exemplo, claro, vou fazer um mood noturno, aí vai ter que ser outro, a gente vai falar sobre isso ao longo da hora, vou fazer um entardecer, aí não dá para usar esse, mas o mood é diurno, o HDR é esse, acabou, morreu Bahia, por quê? Eu vou sempre usar esse, se esse funciona, por quê que eu vou ficar lá procurando um HDR novo para ver como é que funciona? E hoje eu vou ensinar vocês a ler no HDR, a entender qual HDR vai ser bom e qual vai ser ruim, claro, para vocês tomarem as próprias decisões de vocês, mas se você for uma pessoa que está com preguiça, você pode usar esse aí mesmo, tá? Onde baixa? Baixa aqui, tem o link embaixo do vídeo, hum, brindinho no Carnaval acompanhada, que fofo, olha só, tá vendo? Ah, tá vendo só, eu assisti, modelei só até o castelo, perdi, aliás, tenho perdido várias, mas como todo bom filho, a casa retorna e sou de volta, muito bem, tá vendo só, Laís? Não é só você, não é só você não, hein? Olha aí, galera, então como é que vai funcionar aqui? Vocês têm que entender esse primeiro conceito, primeiro conceito, hierarquia de luzes, luz natural, é a primeira, então vamos lá entender como é que funciona, quem é hierarquia de luzes, etc, eu deixei pra vocês esse arquivozinho aqui, que está configurado o quê? Os materiais estão configurados e a qualidade do render está configurada, só que a iluminação, não, tá com a iluminação nativa aqui do nosso Vray, por exemplo, vamos lá entender aqui as nossas luzes do Vray, as luzes do Vray são essas aqui, tá? Brenda, você vai pra Expo revestir? Se sim, quais os dias? Não vou. Eu não vou pra Expo revestir, velho, não vou. Sabe por que é que eu não vou, galera? Por quê? O que que acontece? Não é o meu segmento hoje, né? Eu não projeto mais há quanto tempo? Há uns quatro anos, eu já não projeto. Apesar de ser uma feira muito legal pra você conhecer as tendências aí, já não faz mais sentido pra mim que não faz projetos de interiores, né? Então, assim, esse ano eu já não vou mais. Ano passado também eu não fui, mas ainda retrasado também. Então, basicamente, já tem um tempo, né? Que eu não vou na Expo revestir. Mas quem vai aí, marca já aí de se encontrar aí, tá? Pra trocar aquela ideia. E aconselho super, vocês que fazem projeto ainda, vocês que trabalham com projetos interiores, vocês que trabalham com especificação, vá mesmo, conheçam mesmo, porque vale a pena demais, viu? Então, eu tô dando a dica aí. Mas eu, particularmente, não vou. Agora, se perguntar, Brenda, vai pra festa, aí fala, vamos. Brenda, Caldas, Caldas, Goiânia, Bobora, Brenda, Carnaval, vamos. Brenda, Réveillon, tamo lá, colada. Isso, né? A vida é sobre isso. Ó, então, essa modelagem aqui, está com as configurações oficiais de iluminação. Olha só, Rodrigo Maciel, boa noite, primeiramente, boa noite. Ó, ia convidar você pra ficar aqui em casa, o casal Rederex, casal Rederex, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Que não vê que ia aparecer hoje? Casal Rederex, muito obrigada pelo convite, fico feliz, feliz demais, brigadão, brigadão. Mas não vai faltar oportunidades, não vão faltar oportunidades. com certeza. Ó, quando a gente abre o V-Ray aqui, galera, a gente abre aqui, lembra que, quem assistiu minhas primeiras aulas de V-Ray, eu falava muito sobre um plugin chamado Solar Norte, ou seja, pra gente descobrir qual era o norte do nosso sol. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir o SketchUp aqui, antes de começar nessa cena, pra eu dar os conceitos básicos, pra quem não sabe nada de V-Ray, tá? Então, assim, eu prefiro no início da aula, dar aqueles conceitos iniciais, até porque, você pode ser uma pessoa que tá começando agora, vai falar misericórdia, misericórdia, não tô entendendo nada. Então, eu vou dar alguns conceitos iniciais. deixa eu abrir aqui o... deixa eu abrir aqui o... o pessoal acha que o estúdiozinho... vou abrir aqui, só pra gente poder... deixa eu ver aqui... qual foi a live em 120... 122... hum... vou abrir o estúdio de materiais aqui... arquivos, lives, canela... 119, 121... qual foi a live que eu dei de... aqui, 122... estúdio... vou só abrir o estúdiozinho aqui... Brinda, achei um bloquinho de decoração perto do pergolado lateral... como é que é? esse povo, às vezes, fala gringo... eu fico viajando... mas peraí, que eu vou descobrir o que você tá falando aí... vamos, botar essa cadeirazinha aqui... tem uma cadeirazinha aqui... vamos testar aqui... é... ó lá, pronto... agora vai dar bom... vamos... vou salvar uma cenazinha aqui, né? pra não ficar esse esculhambação... vamos testar aqui a iluminação do V-Ray, como é que funciona, tá? vou criar essa cenazinha aqui... como que funciona aqui... no original... o original... o original... beleza? então, galera, como é que vai funcionar aqui, ó... se eu colocar pra renderizar aqui, vou fazer um render interativo... pra vocês verem como é que tá funcionando aqui, ó... deixa eu tirar isso aqui... vou tirar isso aqui... vou dividir a tela... pra gente fazer juntos aqui... ó... como que tá funcionando aqui... a nossa iluminação... deixa eu ver se tá certo aqui... tá... ó... deixa eu dar uma resetada aqui... vou resetar aqui... só pra gente ter as... V-Ray... V-Ray... pronto... pra gente ter as nossas configurações originais... beleza? vai ser melhor aqui... pra quem não entende nada... a gente paga o curso e ganha estadia? qual curso? eu ganho a estadia? é... é... você paga o curso e ainda me dá estadia... no caso... é o contrário... deixa eu ver aqui... acho que agora... deixa eu ver se tá dando certo... pronto... acho que agora tá dando certo... ó... vamos dividir aqui a tela... vou tirar isso aqui... só pra vocês entenderem... como é que funciona... o nosso sol... por exemplo... do V-Ray... tá... o V-Ray... ele vem com o nosso solzinho aqui... tá... funcionando... deixa eu mostrar pra vocês aqui... como é que funciona... então lembra... que antigamente... eu virava pra vocês e falava... gente... vocês precisam baixar... o Solar Norte... pra vocês... descobrirem... qual que é o Norte... porque você vai colocar aqui... ó... deixa eu mostrar aqui... como que era antigamente... a galera que usava o V-Ray... antigamente... ó... você tinha que colocar aqui... o horário que você quer... né... se você quer meio-dia... se você quer não sei que horas... se você quer janeiro... fevereiro... deixa eu tirar isso aqui... vou botar aqui um... vou botar aqui... um plano infinito... que vai ficar mais fácil... poxa gente... plano infinito ficou contrário... ou é esse trem que tá ao contrário aqui... daqui a pouco... pronto... é... esse negócio tá ao contrário filho... deixa eu botar aqui o plano infinito... e botar essa cadeira certa... aí pronto hein... aí vai dar muito certo... calma aí tá... vou vir aqui minha filha... de qualquer jeito mesmo... só pra eu mostrar pras pessoas... tá tocando aqui... peraí... peraí... cadê... deixa eu botar aqui... aí... pronto... agora vamos lá... mas tá torto hein... misericórdia... mas deixa assim mesmo... ah... só pra vocês entenderem aqui... tá bom... ó... seguinte... então quando a gente... quando a gente... antigamente a gente precisava usar o celular norte... o que que acontecia... a gente vinha aqui... definiu o horário que a gente queria... né... meio dia... três horas... quatro horas... duas horas... seis... e aí a gente vinha aqui... trocando o que... as estações do ano... certo... era assim que funcionava... era assim que funcionava... o nosso sol... porém... isso não é mais preciso fazer... aqui pelo SketchUp... e pra gente conseguir... mexer no norte... na posição desse sol... a gente precisava... do plugin solar norte... até que enfim... o V-Ray atualizou isso aqui... e quando a gente... abre o nosso V-Ray aqui... e ele tem a nossa aba de luz... a gente tem o nosso sol aqui... e aí o nosso sol... pra quem não sabe... eu estou usando o V-Ray 5.2... só que isso aqui... já tem desde o 4.0... e aí Mila... boa noite... como é que você está... beleza... como é que funciona... você pode ativar... essa opção aqui... de customizado... então você clica aqui... customizado... e aí você define... a posição do seu sol... e o horário... essa abazinha aqui... essa aba que eu estou... mexendo aqui à direita... você vai definir o horário... por exemplo... quando ele está em zero aqui... significa que o sol... está começando a nascer... tá... deixa eu virar aqui assim... para vocês verem... pronto... agora vai ficar top... a cadeira está linda... está começando a nascer... então quando eu começo a... levantar o sol aqui... ele vai começando a nascer... está nascendo... até ele chegar... em 90 graus... que é o sol... com a aranha na cabeça... meio dia... só usando... aquele jeito... aquele preço... e aí o que você pode entender aqui... que quanto mais... ele começa a chegar perto do meio dia... mais o sol começa a ficar branco... ó... mais o sol começa a ficar branco... até ficar totalmente branco... quando ele começa a... chegar para o fim de tarde... mais o sol começa a ficar... amarelado... então isso aqui é um ponto... muito importante... para você começar a entender... não só o sol... mas também o HDR... sabe aquelas bolinhas do HDR... que eu vou mostrar para vocês... já já... que você na hora que vai baixar no site... tem um monte de desenho... dessas bolinhas... e vocês ignoram... a existência delas... fala assim... essas bolinhas aqui... o que ela está... não sei o que está dizendo... eu quero olhar se o sol... se o céu está bonito... mas não é isso... quando você interpreta... essa bolinha aqui... ó... reparem comigo... ela começa a mudar... então olha só... olha o tamanho da sombra... a sombra está bem esticada... por que a sombra está bem esticada? porque está perto do entardecer... está perto... ou do amanhecer... tanto faz... dá no mesmo... então está perto ali... do final de tarde... à medida que... começa a ficar... próximo de meio dia... ó... a sombra... ela começa a ficar menor... o sol... ele começa a ficar mais branco... e a sombra começa a ficar mais dura... tá vendo só... até que chega um momento... em que está meio dia... o sol está exatamente... em cima da cadeira... em cima do meu projeto... e aí fica... uma sombrazinha bem curta... e aí... é simplesmente... impossível... é impossível... você fazer uma sombra esticada... de uma árvore... com um sol de meio dia... porque a sombra vai ficar... exatamente... embaixo da árvore... ela não vai fazer... uma projeção mais longa... então... às vezes... você não precisa usar meio dia... você pode usar aqui... ó... um pouquinho mais... para deixar essa sombra... mais esticada... aí você fala... sim, Brenda... aí eu entendi... beleza... aqui é o horário... tal... vai ficar meio dia... mais de tarde... menos tarde... mas e a posição do sol... até porque... vocês sabem... que o sol... atrás do seu objeto... ele não é correto... o certo... é sempre você ter o sol... na frente do seu objeto... então... na frente da sua cadeira... aqui no caso... por quê? o nosso olhar... o olho humano... ele tende a visualizar... primeiro... as áreas mais claras... e depois... as áreas mais escuras... e sendo assim... se você deixa o seu sol... atrás da sua edificação... o local mais escuro... que vai ter a sua fachada... e aí... não vai chamar atenção... de forma nenhuma... então... regra... a regra... é clara... o sol... sempre na frente... da minha edificação... só que... para eu... mexer nesse sol... que eu não preciso mais... do plugin... você pode simplesmente... vir na orientação... dele aqui... ó... é tipo uma bússolazinha... tá vendo... que tem... Y... X... Y... e... X... menos X... quando você começa a mexer aqui... o sol... ele começa a mexer... lá... também... e aí... você pode levar ele... para onde... você bem entender... para onde você quiser... escolhendo o horário... que você quiser... então... sabe quando... por exemplo... você faz o render... e aí... a sombra dessa árvore... fica de lá para cá... e aí você fala... pô... não era assim... velho... a câmera está na frente... da configuração... deixa eu ver... vocês vão falando aí... viu galera... porque... realmente... se deixar... eu vou falar aqui... igual... um papagaio... vou até beber aqui... uma água... uma água... hoje eu estou... hoje eu estou mais tagarelo... que o normal... vocês estão percebendo? ou só eu? ou é assim mesmo? eu falo... não Brenda... é sempre assim mesmo... é sempre assim minha filha... então galera... vou tentar falar mais devagar... mas não vou conseguir... então vamos... ó... então o que vai acontecer? você escolhe o primeiro horário? regra primeiro... qual horário? o horário é o mood... vai ser entardecer... de manhã... de tarde... de noite... não importa... escolher o horário aqui... pode ser entardecer... só que o sol... ele não pode estar aqui... ele tem que estar aqui... ele tem que ir lá para trás... porque aí sim... a sua edificação... fica clara... a sua edificação... fica clara... e aí a sua sombra... vai ser projetada para trás... pode ser um pouquinho mais para cá... pode ser um pouquinho mais para lá... não faz diferença... nenhuma... ok? entendido o conceito... do nosso sol aqui... que ele já vem dentro do fioi... é possível deletar esse sol aqui... impossível... você não tem nem a opção... de deletar... mas é possível desligá-lo... vou mostrar para vocês então... lá no nosso projeto... porque... que é mais vantagem... você desligar esse sol... porém... você se quiser usar... você é um ser livre... pode usar... não tem problema nenhum... mas eu vou te mostrar... porque que é mais vantagem... você usar um HDL... e não um sol... e... jamais os dois juntos... tá? beleza? então essa aqui... é nossa... nosso sol... esse é o nosso sol... aí... supon... vou continuar aqui dentro... tá? deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui... não precisa mais usar o Solar North... não precisa mais... ele não precisa mais ser usado... dentro do próprio V-Ray... você pode... mexer... dessa forma que eu estou fazendo... mas para isso... você tem que habilitar essa opção aqui... Custom Orientação... ok? para fazer sombras marcadas... uso o sol natural do V-Ray... aí que tá... por exemplo... vou fazer aqui... essa sombra aqui assim... eu parei o render, né? vou fazer de novo... existe uma opção aqui no... no sol... vou botar essa sombra para cá... para a gente olhar bem de perto... a cadeira está torta não, hein? existe uma opção aqui... da nossa sombra... do nosso sol... que é essa opção... chamada de Size Multiply... o que que vai acontecer? tá vendo que ele tá em 1? quando ele tá em 1... a nossa sombra... ela é mais dura... aquela sombra mais marcada... quando eu aumento... esse valor aqui... ela começa a ficar... uma sombra mais esmaecida... então por exemplo... ó... eu vou aumentando... tá vendo que ela tá dando esmaecida? então ele vai aqui... de 0 a... sei lá... que número é esse aqui, véi? 1 trilhão? não sei... mas vai de 0 a muito número... então você pode botar aqui 10... por exemplo... ó... que ela vai ficar mais esmaecida ainda... tá vendo a diferença? ela começa a ficar esmaecida... então não necessariamente... você precisa usá-la... mesmo que você vai fazer uma cena mais de 1... uma sombra mais dura... então se você for optar... nossa... o solar... travava muito... mas muito... gente... era sem condições... eu particularmente... eu ficava aqui ó... às vezes tinha live que eu dava aqui... que a gente precisava usar ele... que eu falava... gente ó... calma aí... pera aí... espera um pouquinho... eu não sei pra que eu aponto... minha mão pra câmera... que eu começo a passar vergonha... a pessoa... tem a mão... é assim... na unha tá pintada... bonitinha... mas a mão... a mão de crossiteira... não pôde... não pôde... eu tenho que lembrar... que eu não posso fazer esse movimento... aqui tá... mas por exemplo... travava muito velho... por quê? ele usa a sua placa de vídeo... então você ficava lá... mexendo... você tinha que ativar as sombras... então você ativava as sombras do SketchUp... e ponto importante... as sombras do SketchUp... é uma das coisas que mais pesam a sua modelagem... e aí você ficava girando essa sombra em tempo real... pronto... acabou... acabou... era aí que o seu 3D... gravava... tudo... sem condições... desistir de usar... travava muito... uma hora pra configurar só o sol... porque o PC tinha morrido... é isso... não tinha computador que aguentava isso... não... acho que o povo falou... pelo amor de Deus... eu vou salvar esse povo aqui... depois que descobri você... eu só uso o HDE... e vocês que estão aqui na live... estão aqui... estão aqui... estão aqui na live comigo... também vão utilizar o HDE... agora meus amigos... cadê aí? é proibido usar o sol? nada é proibido... mas nem tudo lhe convém... passagem bíblica... não é verdade? então... vamos lá ver... como é que a gente vai... utilizá-lo... então vocês entenderam o sol aqui... tudo certo... beleza... ok... tem um tal de um HDE... que você fica ouvindo lá... grava os reels... tava pensando que era só comigo... e aí... boa noite... beleza... tem um tal do HDE... que Brenda fica falando... que esse HDE é bom... que esse HDE é bom... não sei o que... e que não sei o que... aí... as vezes elas chamam o HDE de Dome Light... eu não sei o que que é... aí as vezes é HDE... qual que é a diferença Dome Light e HDE? HDE não entendo nada... aí ela passa uns sites lá... sites gratuitos para HDR... aí eu vou e baixo tudo... mas eu não sei usar... mas eu baixo... né... porque quando eu aprender a usar... aí eu vou baixar... então como é que funciona? existe aqui dentro do nosso V-Ray... a opção... da gente adicionar nas nossas luzes... que são essas luzes aqui... uma HDR... e aí Iago... beleza... como é que você está? boa noite... seja bem-vindo... um HDR... o que é que é o HDR? na verdade... o nome da luz... o nome da luz... é Dome Light... a gente não tem... um retângulo de luz... retângulo Light... a gente não tem... um esfera... esfera Light... a gente não tem... o Yes... Spot Light... pronto... a gente não tem o Spot... Spot Light... a gente não tem o Yes... Yes Light... a gente tem o Home Light... e Dome Light... o nome da luz... é Dome Light... porém... o que a gente coloca... dentro dessa luz... que se chama... HDR... ok... tem gente que chama de HDR... tem de HDR... então... como é que vai funcionar? A partir do momento eu vou parar esse render aqui, será? Vou arriscar, vou arriscar botar aqui, vou arriscar, vou clicar aqui no Dome Light e vou colocar aqui na minha cena, então ó, coloquei aqui, beleza, apareceu um céu do nada, do nada, apareceu um céu aqui ó, a Dome Light é essa aqui, vou até aumentar ela aqui pra vocês entenderem como é que funciona, então às vezes eu entrego o arquivo pra vocês, tem esse negócio aí, você não sabe usar, não sabe o que fazer, etc, etc, basicamente você vai entender aqui agora, botei um Dome Light no próprio Vray, ele já vem com um Dome Light aqui, ele já vem com um, mas como é que funciona? Qual foi a primeira coisa? A primeira coisa, deixa eu ver se alguém percebeu, ou alguém já sabe aqui, claro né, tem uma galera aqui que já tá craque, qual foi a primeira coisa que você percebeu quando eu coloquei essa Dome Light? Aí o pessoal, o céu, não é sobre o céu, botei a Dome Light, aconteceu uma coisa aqui, que não pode acontecer, e é por esse motivo que você não pode utilizar o sol iluminando e o HDR iluminando, ou um ou outro, quem aí sabe o que que aconteceu? Mande, mande, mande aí, mande, mande... Galera, tá tudo certo aí, vocês vão falando, viu, qualquer coisa, ó, Brenda, volta essa parte aí que eu não entendi, pode mandar aqui no chat, você é novo aqui, não precisa se acanhar não, bota aí, ó, Brenda, volta aqui essa parte que eu não entendi nada, minha filha, nada, o sol tá ligado, tá ligado o sol e tá ligado a Dome Light, eu só fiz colocar a Dome Light, ó, os dois dois estão ligados, o sol e a Dome Light, o que que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, ó, Manu já acertou aqui, ó, Manu é fera, duas sombras, ah, Brenda, sombras duplicadas, exatamente isso, se você usa duas fontes de luz, dois sols, dois sols, dois, toda vez que eu dou essa aula eu falo dois sós, dois sós, dois sós, dois sós, dois sós é certo? dois sós, olha, falou dois sós, dois sós, não pode, cara, como é que você tá iluminando do lado de cá e depois você vem com o sol que tá do lado de cá, ah, mas eu boto os dois na mesma posição, mas aí vai ficar ruim, vai ficar ruim, vai ficar ruim, olha só, você tá percebendo que tem uma sombra aqui que tá gerando pro lado de cá, tá do lado de cá essa sombra aqui? é justamente por conta da Dome Light, se eu vier aqui e eu desligar minha Dome Light, você vai perceber que essa sombra sumiu, se eu colocar de novo a sombra apareceu, se eu desligar meu sol aqui, você tá vendo que a sombra da Dome Light ela tá pra cá, então tá um pra um lado e outro pro outro, é possível que isso aqui aconteça na realidade, é impossível, é por isso que você vai decidir, você vai usar o que pra iluminar? posso usar os dois, Brenda? Pode usar os dois em conjunto, eu vou mostrar pra vocês como, mas os dois pra iluminar jamais, você não pode usar uma sombra pra um lado, uma sombra pro outro, cada um vai ter uma característica diferente, então a partir do momento que você decide, vou iluminar com Dome Light, você precisa desligar o seu sol, então você precisa vir aqui ó, no seu sol, tem duas formas de desligar aqui no V-Ray, tanto você clicando aqui, quanto você desligando aqui ó, dá no mesmo, então quando você desliga, aí sim, aí sim, e duas Dome Light tem como usar? tem como usar, vamos falar sobre isso, tem como usar duas Dome Lines, tem como usar o sol e a Dome Light? Tem, porém uma vai ser pra iluminar e outra pra background, por exemplo, vamos entender, beleza? então, tem que desligar, tem que desligar, tem que desligar, porém vou mostrar uma coisa pra vocês aqui importante ó, pouquíssimas pessoas sabem que dentro do V-Ray existem dois sóis, vai eu falar dois sóis não, existem dois sóis, o sol que tem aqui dentro da minha, ó, eu desliguei a Dome Light aqui, tá? finge que ela não tá aqui, então vou até deletar, vou deixar só o sol aqui, eu vou deletar, tá só o sol se eu desligo meu sol aqui, tá vendo que ainda tá gerando uma luz aqui, exatamente, que tá vindo do meu Environment, ou seja, o sol do V-Ray está em dois lugares, ele está tanto dentro da minha luz, quanto dentro do meu Environment, e onde é que ele fica? esse Environment fica, ó, tá iluminando ainda, tá iluminando, você tem que desligar, então você vai vir aqui nas configurações, aqui no Environment tem a opção aqui de você desligar, porque aqui dentro está o seu sol, se eu clicar, não precisa você clicar, tá? se eu clicar aqui dentro, você vai ver que ele vai pro meu sol, é exatamente o meu sol aqui, vou voltar aqui ó, então o que que você vai fazer? você vai desligar o seu Environment pra ficar tudo preto, não pode iluminar nada, então quando você pegou aqui, você fez o Hinder, ficou tudo preto, aí sim tá certo, aí sim é o momento de você utilizar a Dome Light, porque você optou por usar a Dome Light ao invés de usar o seu sol ok, deu pra entender isso aí, até o presente momento, fala pra mim aí, se tá tudo claro se eu posso seguir com o raciocínio, ou se tem alguma coisa aqui que eu preciso voltar, fala pra mim aí, então a ideia é quer usar o sol? pode usar o sol, não tem problema nenhum, você pode, a gente vai usar ali na cena, pode usar mas se for usar a Dome Light, desligue o sol, essa é a regra, ok? ok, Manu? vamos lá deixa eu ver o que está tudo certo tudo ótimo, tudo certo, tem alguém aqui que tá assistindo essa aula? pela primeira vez, fala aqui pra mim e fala de onde que você é também pra eu conhecer você, tá? sim, se você não falar nada, não tem como eu ver que você tá aqui aqui, tudo certo, tudo ótimo, certo, beleza? beleza? e aí, sol, beleza? tudo certo, sim, rose, tudo certo a menina aqui já tá craque nesse conceito, craque, mas é sempre bom relembrar, né? então, beleza então, já que tá tudo certo, desliguei meu sol aí sim é o momento que eu falo, agora eu vou usar uma Dome Light aí eu pego a Dome Light e coloco na minha cena coloquei, pronto, já tá funcionando o V-Ray já tem uma Dome Light dentro dele então, se você não fizer nada, já tem uma Dome Light aí vai ser Maíra talvez seja bem-vindo aí, galera ó, então como é que vai funcionar? eu preciso configurar essa Dome Light eu não vou trocar ainda como é que são as configurações aqui, padrões aqui que a gente vai usar no nosso Dome Light? a primeira é como que eu giro, então, a Dome Light? porque aqui de cara eu já vi que tá iluminando pro lado errado tá iluminando pro lado errado a cadeira aqui não vai dar certo, etc como que eu viro benda se não tem um negócio aqui, tipo do solzinho aqui pra eu virar como é que funciona? é simples você vai marcar essa opção aqui da Dome Light ó, que ela vem desmarcada você tem que marcar porque senão você vai ficar girando aí girando, 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 girando até morrer e aí não vai mudar de posição tem que marcar essa opção Use Transforms clicou aqui em Use Transforms agora, toda vez que você girar o seu bloquinho da Dome Light tá vendo essa setinha aqui, ó se você girar aqui ela vai girar também, ó então você pode girar pra onde você bem entender e claro, jamais opa cuidado pra não virar aí em outro sentido vira sempre no eixo azul, tá? pra ela não ficar de cabeça pra baixo jamais assim, ó jamais o seu sol aparecendo aqui, ó sempre, ó seu sol pra frente pra poder fazer essa sombra aqui primeira vez na aula Feira de Santana, Bahia Baiana aí, ó os Baiana aí, muito bem quanto é Rani aí da Bahia seja bem-vindo, Naila Feira de Santana beleza? então você tem que marcar essa opção segunda configuração que você pode fazer na sua Dome Light aqui é a intensidade dessa Dome Light então eu posso pegar aqui tá com um tá vendo que o céu alguém falou aqui cadê? alguém falou aqui alguém falou alguém falou mudou o sol sombra duplicada o céu tá nublado o Jean falou o céu tá nublado isso aqui é por conta da intensidade a intensidade dele tá muito baixa ainda tá com um por exemplo se eu botar aqui 10 ó lá, ó começou a ficar mais ok só que esse aqui é o HDR que vem dentro do V-Ray e não é tão interessante que você use ele e tal existem outras opções muito mais interessantes do que este que vem aqui dentro ok? então aqui vai ser a intensidade vou botar 20 ah, tá demais bota 30 mas eu vou lembrar aqui ah, bota 50 ah, bota 2 e aí você vai dizer inclusive vendo qual o valor padrão pra HDR não tem valor padrão depende do HDR que você vai usar tem HDR que ilumina mais tem HDR que ilumina menos tem HDR que o sol está escondido tem HDR que o sol está mais à mostra e aí você precisa aumentar menos a segunda opção aqui a terceira opção aqui pra gente configurar o nosso HDR é essa abazinha aqui de opções nessa aba de opções aqui você tem as mesmas configurações que você tem em um retângulo de luz por exemplo no retângulo de luz quando a gente bota ele na janela a gente não tem a opção de deixar ele invisível ou seja eu quero que ele só ilumine eu não quero ficar enxergando o retângulo de luz a mesma coisa aqui ó se por exemplo alguém perguntou duas Dome Lights tem como usar deixa eu aparecer pronto tem como usar tem como usar como como Brenda eu uso duas Dome Lights escolhendo que uma apenas ilumine e não apareça por exemplo eu odiei esse céu eu odiei achei horrível ridículo porém a iluminação dele ó tá show de bola o que que você pode fazer você pega essa Dome Light aqui e aí você marca ela como invisível porque quando eu marco ela como invisível o que que acontece ela só ilumina ela não gera background tá vendo aqui o que que aconteceu ela vai continuar ali iluminando a sombra dela a cor é de certo tudo certo tudo nos conformes porém ela só vai iluminar e aí eu posso colocar uma outra Dome Light com as seguintes configurações se uma está iluminando a outra não pode iluminar porque senão vai gerar o mesmo conflito do sol com a Dome Light aí você coloca uma segunda Dome Light e aí você vai fazer o seguinte ao invés de você marcar pra ela ser invisível já que ela é o seu background você vai marcar pra ela não iluminar ou seja affect diffuse quando eu desmarco essa opção a minha Dome Light ela vira apenas background e aí sim eu posso rodar ela quanto eu quiser aqui que eu escolha a posição dela já aconteceu por exemplo de usar a mesma Dome Light duas vezes por quê? em uma eu coloquei ela pra ficar com a posição determinada posição por conta das sombras das árvores mas eu não curti o background das nuvens aí eu fui e coloquei outra Dome Light só que era a mesma Dome Light e aí eu botei ela affect de fio tirei o affect de fio e rotacionei só o céu então se eu rotacionar aqui se eu rotacionar essa Dome Light aqui eu rotaciono meu céu e a iluminação aqui não vai fazer diferença até porque ela não tá iluminando nada aqui é nesse momento que você também pode utilizar o sol e a Dome Light porque se eu tenho uma Dome Light aqui ó apenas para background eu posso sim ligar o meu sol porque se eu ligar o meu sol aqui não tinha ninguém iluminando minha cena mesmo agora tem que ter cuidado o seguinte prestar atenção no mood se eu escolho esse Dome Light como esse com o céu azul desse jeito é impossível que esse céu fique amarelado esse sol fique amarelado você tem que tentar deixar o mais próximo possível do seu mood do seu background entendeu então é possível sim usar a combinação dos dois contanto que apenas um ilumine o outro seja background você pode usar dois Dome Lights pode também mas apenas uma vai iluminar a outra vai ser background você pode usar o Dome Light só pode mas apenas um vai iluminar e o outro vai ser background deu para entender a diferença aqui fala para mim se deu para clarear a cabeça de vocês ou se não não sei o que vamos para a prática aqui no nosso arquivo que se ficou qualquer dúvida vocês vão entender aqui agora na nossa prática ok Guanabi Bahia Simon Bolívar boa noite boa noite Simon e aí como é que você está lembrando que essa aula não vai ficar gravada ok ok eu fico besta como Brenda sabe tanta coisa véi é mexendo futucando aqui assiste uma coisa ali outra ali testa Brenda esse processo de usar duas HDR pesa mais o arquivo não pesa até porque uma vai ser uma vai pesar ali no background e outra na iluminação então as duas é como se fosse uma só a diferença é só que você vai mexer de forma separada você vai mexer ali no background em uma e a outra na iluminação mas os dois princípios é uma coisa só no fim das contas não vai pesar mais ou menos confesso para você que eu nunca fiz o teste para poder ver assim essa demorou x minutos e essa demorou pode até ser uma ideia vou gravar um reels para a gente poder comparar mas significativamente não mas eu vou fazer a comparação em breve vocês vão ver lá no feed se você não me segue você vai ver lá agora eu vou te mostrar quanto tempo demora para você fazer um render com uma domilite e quanto tempo você demora para fazer duas domilites é muito simples olha só como é que é fácil e aí eu vou lá mostrar a diferença de uma para outra uma boa ideia quando eu abro o arquivo a save frame fica branca tá vamos lá para o nosso arquivo já que todo mundo entendeu aqui deixa eu ver se eu parei o render para não dar para não dar conflito deixa eu ver o que você está querendo me dizer por exemplo você abriu esse arquivo aqui e não apareceu as tarjas pretas é isso se for isso primeira pergunta qual arquivo você abriu por que não sei se você chegou agora mas tem esses arquivos aqui dentro do drive uma pasta zipada que é a correta para você abrir tá então você clica com o botão direito extrai aqui para o nome da pasta vai abrir uma pasta aqui aqui dentro você vai procurar o arquivo de sketchup que ele vai estar aqui é esse aqui tá então você vai abrir este caso para que que tem esse aqui para se você tiver uma versão inferior do sketchup porque o meu sketchup é 2022 então talvez você tenha uma versão inferior aí você vai precisar abrir esse mas é muito simples se você abrir esse que é 2017 basta você extrair a pasta lá do mesmo jeito você vai vir em extensões v-ray e vai carregar aquela pasta você vai clicar aqui em file tá vai clicar aqui em file vai abrir essa opção aqui e aí você vai clicar aqui ó nessa opção e vai recarregar os arquivos que estão desconfigurados aqui tá se tiver vermelho aqui ó o meu só tem pouquinho aqui você vai marcar os vermelhos e vai recarregar lá para a pasta que você da pasta zipada que foi essa aqui tá bom e você vai reparar aí os arquivos nesse caso aqui eu vejo alguns outros não vejo mas aqui foram algumas árvores que eu mesmo excluí ok então faz o teste se ainda assim não funcionar você vai abrir aqui ó vai lá nas configurações e confere se o render output o seu save frame está ligado ou está desligado aí você liga que ele vai aparecer aí beleza essa aula tá me salvando amém amém bora lá para a nossa prática já que vocês já entenderam os conceitos aqui do nosso arquivo ok 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 beleza galera seguinte vou fazer um render interativo aqui deixa eu ver se tá tudo certo tudo certo deixa eu botar uma aqui vou fazer um render interativo nessa cena lembrando que o nosso material overridden está ligado para o teste de iluminação até porque o material overridden ele nos ajuda em dois pontos o primeiro ponto e mais importante é prestar atenção apenas naquilo que interessa na nossa luz sem ficar prestando atenção nos nossos materiais segundo ponto importante é renderizar mais rápido porque os materiais estão desativados então eu já deixei com material overridden para vocês testarem no final da aula eu vou mostrar como você desliga e aparece aí todos os materiais beleza pera aí que o PC aqui é da Xuxa vamos lá vou esperar deixa eu tirar isso aqui cadê as meninas que não veio hoje Heloisa Luana sumiu é o povo está assim carnaval chegando todo um despeço ó faltam nove pessoas para dar uma marcação de gostei nesse vídeo aí bota aí amigo bota aí como gostei tá gostando bote como gostei não tá gostando não bote como não gostei que aí você vai diminuir o meu score no YouTube né e não é bom marque aí ó já abriu aí pode ir mas rapaz eu tô dando essa aula há uma hora e tu não abriu esse arquivo ainda mas eu tô lá na introdução dando tempo ao tempo pra você botar seu computador as ventoinhas do seu computador para chorar e você não abriu ainda bora lá seguinte fiz um render interativo olha essa cena ah tô aqui mas tô ocupada tá vendo faz falta faz falta muito bem Luana muito bem TCC né sei como é abriu manda bala pronto agora foi ó botei pra renderizar aqui minha galera perdendo a vergonha de comentar nas lives pra dizer que tô amando a aula muito bem Juliana seja bem vinda pode comentar pode falar o que você quiser pode ficar à vontade galera pode perguntar se você quiser brindo não entendi nada volta a live não aí eu pergunto qual parte o início eu volto brincadeira aí por isso que eu pergunto gente até aqui tudo bem beleza se não tiver tudo bem pode perguntar não tem problema não pode perguntar aqui cada pessoa está em um nível diferente cada pessoa tá diferente às vezes você começou a aprender o livro e hoje às vezes aqui ó Luana por exemplo ela dá aula pra mim ela falou pra mim hoje ela me deu uma aula hoje que eu vou dar pra vocês ela me deu uma aula no direct e aí me ensinou uma coisa massa vou mostrar pra vocês também então aqui a gente vai compartilhar o conhecimento tá não tem problema se você não sabe nada ah minha pergunta é boba não é boba qualquer pergunta aqui a depender do nível que você está vai ser importante pra você então não fique com vergonha tá demorei mas acabei de perguntar se não ia vir hoje demorei mas cheguei então pessoal a gente tem aqui só o nosso sol vou abrir aqui as nossas abas nossa aba de luz ó tem o meu solzinho inclusive ele tá ó bonitinho tá bonitinho até gostei ó até gostei desse sol aqui como é que eu configuraria usando apenas o sol essa iluminação aqui te perguntar como faz esse negócio do file isso aqui é pra recarregar as texturas por exemplo perdi uma textura não tá abrindo não tá funcionando você vai lá em extensões ó v-ray aí ele tá aqui você clicou aqui em file o que tiver vermelho significa que perdeu o destino não tá mais dentro do seu computador ou você deletou ou não veio junto mas como eu mandei o pack pra vocês basta você selecionar tudo que tá vermelho nesse caso aqui esses aqui já não tem mesmo que foi algumas árvores que eu excluí você vai clicar aqui ó nessa opção pra deixar marcadinha e vai recarregar essas texturas clicou aqui no último botãozinho escolhe a pasta onde tá as texturas no caso é a que eu mandei pra vocês tem que desripar a pasta senão não funciona seleciona a pasta e aí ele vai recarregar aqui as minhas texturas tá bom? então é basicamente ui dá uma uma pausa lá no render meu Deus do céu acabou desliga desligou da tela azul não Deus me livre ela passada da tela azul pronto então tudo certo aqui 23 segundos para fazer o render com uma tiro overridden é o render tá otimizado o render ó tá naquele preço primeira etapa da mandala tá otimizadíssimo otimizadíssimo essas configurações aí eu arrasei ó as mesmas de sempre seguinte se eu fosse usar esse sol eu ia ter que abrir aqui pro lado né então esquece norte solar norte não sei o que o esqueciado travou aqui travou porque ele tá calculando lá as texturas que eu botei pra recarregar agora vamos ter que esperar né esperar paciência 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 daqui a pouco ele distraga qualquer coisa desliga aqui e abre de novo pra que que eu fui botar essas texturas pra carregar de novo esperar um pouquinho aqui então eu fecho aqui e abro de novo vai ser mais rápido do que eu esperar esse trem destravar é eu não tenho paciência eu sou a pessoa que eu não tenho paciência tá então não espere de mim esperar um arquivo voltar ao seu estado normal eu sou a pessoa que vem aqui e deleta tudo e fecha até abrir de novo nem fechar não quer fechar fechar fecha 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 eu vou abrir de novo é essa aqui tá galera ó vou abrir de novo vamos lá agora sim as marcações de gostei estão legais eu nunca sei usar o sol só uso HDR hoje é dia de aprender vamos aprender você já perdeu a introdução mas aqui agora a gente vai pra prática eu vou ensinar também tá então vai ser o nosso primeiro passo é iluminar essa cena com o sol se eu fosse iluminar essa cena com o sol como eu faria vou mostrar agora olha ele aí Rivaldo e aí casal RenderX presente aqui seja bem vindo Brenda pra fazer uma cena totalmente à noite usa o HDR usa o HDR vou mostrar aqui o site do HDR e ressalva não faz uma cena totalmente à noite faz uma cena quando estiver anoitecendo tá então totalmente à noite não vai ficar legal abriu não abriu não quer abrir é esperar que a boa vontade do SketchUp entra no gerenciador de tarefas fecha por lá quando o trabalho é mais rápido é verdade né Ctrl Alt deu mas nesse caso aqui ele ia abrir rapidinho que até que funcionou bem vamos lá então vamos tirar a dúvida de Heloisa Fidelis e aí vou iluminar com o sol como é que eu faria 23 minutos ué como é que é isso 23 é só botou 23 segundos 23 minutos Jean colocou 23 minutos quem aqui quem aqui tá falando certo quem tá falando é ela depende do computador também né ó você pode fazer os testes se você quiser acompanhar aí a live em tempo real você vem no render output diminui o tamanho aqui da imagem ó beleza que aí ele vai renderizar mais rápido ok então vamos lá só tem o meu sol aqui vou colocar pra renderizar aqui de novo não vou mais recarregar textura nenhuma vou colocar pra renderizar de novo aqui e aí vamos mexer nesse sol tá então se fosse configurar com o nosso sol seguindo os princípios que vocês já aprenderam no início da aula vai ficar muito mais fácil do que agora quanto sofri com a Rose e esse programa ó aí Rose ó tá vendo sofrimento é sobre isso ó tem o meu sol não vou mais precisar utilizar aqui as sombras do sketch art se eu fosse mexer aqui ó se eu fosse mexer aqui ele ia mexer lá na sombra tá vendo por exemplo ah eu quero renderizar aqui horas quero renderizar aqui 10 da manhã apertou enter aí ele foi lá e mexeu sozinho quero renderizar aqui 15 horas ó lá ó tá vendo que tá ficando amarelado amarelado quero renderizar meio dia ó branco isso tem que decorar isso aí ó só o meio dia branco começou a entardecer amarelo amarelo é assim que funciona na vida real se você gosta de render branco render sem muita influência de cor não dá pra você ficar fazendo render no final de tarde porque o final de tarde vai ter influência da luz no final de tarde não tem jeito seu branco vai ficar branco vai ficar amarelado depende isso é uma questão de estilo e de gosto tá mas aí você entende os conceitos e aí antes a gente fazia assim agora não agora a gente vai dentro do V-Ray vai aqui no nosso Soul e aí você liga a opção para customizar para customizar a orientação que eu quero que eu quero mas aí fica muito mais fácil porque eu não fico aqui chutando a hora basta você vir aqui nessa aba aqui nesse botãozinho aqui desse ixi cliquei no negócio aqui do YouTube saiu nesse botãozinho nessa aba daqui eu vou definir o meu horário então eu vou vir aqui definindo se eu quero mais para o entardecer ou se eu quero mais para o para o meio dia eu vou até conferir se está salvando a cada 5 minutos aqui para ver se não é por isso que está travando aqui e já nessa aba de cá que é essa outra aba esse render aqui não está rodando não daqui a pouco está renderizando aqui a cadeira até agora não já nessa aba de cá vai ser justamente a posição do meu sol então para o meu sol não ficar na frente atrás da minha edicação para a minha sombra não ficar atrás da minha edicação é de setera ok enquanto destrava aqui eu vou adiantar aqui um conteúdo aqui sobre os nossos HDRs por exemplo a gente vai falar sobre a gente vai mexer com HDR aqui eu vou primeiro vir aqui nesse Polihaven tá e eu vou mostrar para vocês o seguinte esse site aqui é gratuito é um dos que eu mais uso tem dois sites que eu uso que é o HDR Sky e o Polihaven tá então são todos gratuitos como é que vai funcionar aqui para a escolha do nosso HDR que vocês viram que o V-Ray vem com HDR lá e aqui eu posso baixar o HDR que eu quiser com o mood que eu quiser acontece que você precisa saber e o negócio segue travado lá você precisa saber como 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 ô mano pelo amor de Deus você precisa saber como interpretar esse HDR se por exemplo eu pego esse HDR aqui ó deixa eu ver aqui esse vou pegar esse vou pegar deixa eu pegar uns bem discrepantes aqui mesmo tá para vocês entenderem vou pegar podia pegar esse mas eu queria um mais ainda mais discrepante esse deixa eu ver e vou pegar esse pronto vamos interpretar esses HDRs aqui enquanto esse aqui destrava se destravar né se não só Jesus vamos interpretar esses HDRs aqui a maioria das pessoas olha para o HDR e fala bonito gostei do cenário não é sobre isso não é sobre o cenário galera vocês tem que entender que o HDR sempre vai ser uma análise da iluminação o cenário tanto faz você pode colocar outro você pode trocar no Photoshop você pode usar dois HDR você pode usar você pode botar o background direto no Vray inclusive tem um layer lá que você adiciona um background certo então o HDR sempre vai ser sobre o mood sobre a iluminação então você olhar uma foto como essa não está te dizendo nada você precisa olhar uma foto como essa aqui do HDR que tem essas bolinhas aqui embaixo porque quando a gente olha o nosso sol eu mexi no sol lá no render que vocês viram como é que funcionou quando a gente mexe lá no sol deixa eu fechar esse negócio logo enquanto eu explico isso aqui que eles vão abrir não vou fechar tudo se não meu amigo pelo amor de Deus assim não dá né para a gente seguir a aula abriu daqui quando a gente olha lá no sol vocês não viram que tinha o preview dessas mesmas bolinhas quais que são os critérios para eu utilizar aqui um HDR se você começa a interpretar eu sempre interpreto por essa bolinha branca que é basicamente a bolinha que a gente tem lá no Vray também quais que são as informações que ela está me dando aqui ela está me dizendo aqui que esse HDR tem uma sombra mais esticada está vendo está vendo dê um exemplo de layer com back por favor dou sim dou não uso não mas eu vou mostrar como é que funciona é bem simples de usar ela tem uma sombrazinha bem esticada está vendo uma sombra esmaecida não vai fazer uma sombra forte isso que é importante a minha bolinha ela está um pouco amarelada ela não está branca está amarelada se eu salvar aqui vou salvar a gente comparar aqui vou abrir essa vou deixar aqui se eu abro esse HDR essa imagem aqui também não está me dizendo absolutamente nada você vai analisar pela bolinha que tem aqui certo então essa bolinha que tem aqui essa bolinha que tem aqui deixa eu trazer isso aqui para cá ela está me dizendo o seguinte a minha sombra está bem curtinha bem curtinha isso é sinal de que o meu sol está mais alto ou seja lá puxado para o meio dia isso aqui está quase chegando deve ser uns 11 há quantas horas 11 e meia é índio é índio é índio que olha o sol e fala 11 e meia não é sobre isso é porque você olha e você vê que a sombra ela nem está aqui tão embaixo como eu mostrei lá no sol ela está começando começando a ficar bem curtinha começando a ficar bem curtinha ou seja a minha sombra olha a diferença da minha sombra para aquela lá vamos analisar só as bolinhas brancas para a gente ver vamos botar aqui um do lado da outra olha só olha a diferença então essa sombra aqui está gigante essa sombra aqui está pequena essa bola está mais amarela essa está mais branca então isso aqui é uma informação importante outro HDL esse aqui esse background não está me dizendo absolutamente nada também então basicamente galera eu preciso olhar a mesma coisa vou entrar aqui nas minhas bolinhas e vou analisar vou analisar tem alguma sombra aqui não tem porque não tem sombra o sol está escondido está entardecendo está no entardecer se o sol está escondido aqui isso significa que o nosso HDR ele não vai gerar sombra é possível gerar sombra com o sol atrás das nuvens não então se eu olho essa bolinha aqui olha a diferença para as outras não tem como colocar aqui três né não tem como mas a gente vai dar um jeito eu boto essa aqui só não vai falar rapaz eu boto essa aqui essa aqui e e ah tomar banho aqui qual que é essa pronto olha a diferença aqui se eu pudesse colocar uma do lado da outra aqui desse jeito é como se fosse isso aqui eu tenho aqui meio dia sombra curta sombra marcada aquela sombra que é totalmente dura bolinha mais branca começa a entardecer final de tarde três e meia quatro e meia da tarde começou aqui a minha bolinha ela começa a ficar mais amarelada sombra mais esmaecida sombra mais esticada eu passo aqui para o final da tarde eu tenho aqui sombra nenhuma porque o meu sol já está escondido e a minha bolinha começa a ficar magenta ou seja a cor do seu render vai ser diretamente proporcional a escolha do seu HDR então não importa qual que é o seu background do HDR você pode mudar isso aí então escolha o HDR pela suruminação esse é um dos maiores erros da galera por aí então a galera fica lá procurando o HDR perfeito ah porque o HDR tem que ser bom em tudo ele não tem que ser bom em tudo o HDR vai ser bom em tudo não vai funcionar então como é que a gente vai fazer aqui neste caso ó vou tentar mais uma vez fazer o render interativo se não funcionar o render interativo eu vou fazer aqui as configurações no sol aqui eu vou fazer o render tá vou ligar aqui vou mostrar aqui como é que vai funcionar Brenda passando para dar um oi meu like estou em São Paulo diretamente do Espírito Santo ela para São Paulo sua Emili Campos boa noite boa noite boa noite e aí tá fazendo o que em São Paulo a pergunta que não quer calar vou fazer um render aqui em vários horários vou fazer nesse vou fazer assim que vai ser melhor tá vou colocar para renderizar e a gente vai ver como é que vai se comportar o nosso sol nosso sol aqui tá bom ó lá tá lá essa coisa aqui hum olha lá como é que tá vou fazer aqui três horários aqui diferentes para a gente poder ver beleza o que é que eu posso interpretar assim que terminar vou fazer um mais intermediário mais ou menos assim ou seja a nossa sombra está mais comprida ou seja ó final de tarde só que ela tá na frente do nosso objeto o que é que eu vou ter que fazer botar ela para trás porque se eu deixar ela aqui na frente sombra na fachada errou errou feio então vem para cá deixa o seu sol atrás vamos esperar aqui para a gente poder ver e salvar este renderzinho aqui vai ser rapidinho ó a gente fazer aqui três comparações de mood utilizando o nosso sol ah Brenda mas aí o background lá no céu vai ficar feio não tem problema eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês trocam o background então não se preocupe com o background é claro que passeando o marido tem congresso vim acompanhar para passear está certíssima aí sim isso é que eu chamo de aproveitar as oportunidades muito bem muito São Paulo e olha eu confesso para vocês que é o lugar que um dos lugares não eu não vou falar um dos lugares não é o lugar do Brasil que eu mais amo conhecer não que eu mais amo eu sou apaixonada por São Paulo meu Deus do céu aqui a gente tira férias para ir para São Paulo São Paulo fica lá 20 dias batendo pena para cima e para baixo meu Deus do céu e não acaba a cidade não acaba povo tira férias para ir para a praia aqui a gente tira férias para ir para São Paulo eu amo galera de São Paulo meu Deus do céu agora para morar eu acho que já ia ser ruim eu acho que não iria acostumar não porque meu Deus do céu é muito agito eu já sou agitada ainda morar em uma cidade igual São Paulo vou salvar aqui 2 minutinhos beleza e vou botar aqui agora esse render com o sol um pouquinho mais virar e a gente vai comparar aqui como é que vai funcionar a nossa cena vocês vão perceber semana que vem estou em São Paulo também vou botar um pouco menos ainda ficou muito branco semana que vem estou em São Paulo aí sim tudo bem galera estou indo para São Paulo olha então coloquei aqui como se estivesse começou aqui a mudar a cor do meu render então vocês vão perceber que está mudando aqui a cor certo tudo certo só que por exemplo eu tenho uma árvore aqui tem uma árvore aqui certo só que essa árvore não está fazendo a sombra para o lado de cá aí eu vou ter que fazer um render interativo para descobrir qual é a posição que eu coloco esse sol e não é sobre o horário se eu definir esse horário ficou definido esse horário vai ser esse horário é a posição aqui na nossa bússola vai mais para o outro para a gente ver que esse sol está gerando a nossa sombra no nosso assalto e essa sombra no assalto ela vai ser muito interessante para a gente vocês que acompanham aqui há algum tempo sabem a importância do jogo de luz e sombra se você faz um render aqui que não tem uma sombra em nada não vai ficar tão legal porque o interessante é justamente você fazer isso aqui você tem uma sombra aqui em cima na sua casa então tem uma sombra aqui por cima tem uma sombra aqui no passeio na sua calçada uma sombra aqui no seu asfalto então é isso que vai fazer a diferença aqui tá bora ver aqui eu não vou salvar esse aqui não porque a gente não vai usar ele depois vou botar aqui meio dia agora e vou botar para fazer o render daí mesmo vocês conseguem ver que a gente vai usar o HDR então vou fazer aqui claro para quem quiser utilizar o sol quem se sentir mais à vontade de usar o sol ou como é que está tudo branco aí por exemplo vamos procurar a sombra dessa árvore vamos ver se mais para cá vamos ver se mais para cá eu acho que vai ser meio difícil a gente achar porque essa sombra está curtinha vou deixar ela mais ou menos assim vamos ver se a gente acha a sombra sem fazer o interativo porque eu estou com medo de fazer o interativo aqui e travar tudo porque a live está ligada aqui aí já é mais BO não achei essa sombra não está aqui vou deixar ela aqui mais assim vamos ver se ela está por aqui talvez o sol está vindo de lá então está vindo para cá a gente tem que botar o contrário está vindo de cá então vai ter que ser o contrário então interpreta isso aí vem para cá você pronto você só não vai botar ele para cima porque para cima você sabe que vai ficar o contrário então o nosso sol vai ficar atrás da nossa indicação vocês agora muito meu Deus do céu o que é deixa eu ver aqui daqui a pouco está invertido esse trem bora ver vou ter que fazer uma interativa não estou acreditando botou todas as posições não achou agora sim aí está vendo que a árvore está batendo agora aqui pronto acertei eu acertei a posição do sol essa que é a posição é essa aí você para de mexer acertar a posição é aqui que você quer que a sombra fique aqui pronto agora você vai será que eu posso deixar ela um pouco mais branco posso então vou fazer o render aqui a sombra vai ficar um pouco mais curta também consequentemente não tem jeito até porque lembra que eu falei se o seu sol começa a subir a sombra começa a ficar só essa aqui não tem como você projetar essa sombra aqui porque você colocou o sol mais alto ok então você vai decidir qual que é o horário do seu sol do seu sol você vai decidir onde o environment tem que estar ligado aqui está tudo ligado está do jeito que o V-Ray vem não tem que estar mas ele está do jeito que o V-Ray vem usando o sol padrão mesmo aí beleza você usou o sol da forma que você quer tem gente que gosta tem gente que fala eu só uso o sol eu só uso o sol eu particularmente eu não gosto de usar o sol eu me sinto muito mais à vontade eu acho muito mais fácil utilizar um HDR porque o HDR ele me dá as informações que eu preciso na hora que eu vou baixar eu já vejo eu falo pô essa luz aqui vai ficar mais branca eu preciso ficar chutando aqui o sol perdendo mil horas para ver não gosto eu não gosto então o que eu faço eu o meu método eu falo para a galera desliga o sol desliga o sol dá trabalho dá trabalho você ficar chutando aqui dá sombra esmaece sombra desliga o sol fez aqui desligou o sol adianta eu desligar só aqui vocês já viram que não porque quando eu coloco para renderizar aqui coloquei para renderizar aqui o sol estará desligado só que o environment está lá no fundo então tem que desligar o environment também então tem que desligar desligou aqui vai lá nas configurações environment desliga e na hora que você faz o render tem que acontecer isso aqui galera fez o render tem que ficar preto se não ficar preto você esqueceu de desligar alguma coisa tem alguma luz aí aparecendo em algum lugar ficou preto pronto agora sim eu vou iluminar com a minha Dormelight eu deixei uma Dormelight para vocês aí que ela é perfeita para iluminação ela é muito boa só que o background dela é terrível vocês vão ver aqui que ela tem uns postes gigantescos atrás é totalmente fora de escala você já colocou uma Dormelight você falou véi a iluminação está top mas tem umas árvores gigantescas aqui no fundo que está ridículo está horrível então é justamente isso que a gente vai fazer hoje não é uma VADR perfeita ele é perfeito para iluminar mas não serve como background então o que a gente vai fazer peguei o HDR coloca aqui onde você quiser eu gosto de colocar o HDR gigante gigante mesmo para eu ver aqui onde que está a setinha para eu conseguir mexer tá então como é que eu vou mexer nele aqui vou configurar coloquei o HDR eu preciso adicionar o que eu quero porque o que tem aqui dentro é aquele ferrinho lá que a gente viu dentro do V-Ray eu deixei o HDR para vocês basta você clicar aqui e eu aconselho fortemente que você use ele para toda cena de urna que você vai fazer porque a iluminação dele é top é top clicou aqui vai carregar vai aqui na pasta deixei lá 124 materiais é esse HDR quando você clicar aqui ele é esse aqui olha esse HDR não o background dele é muito ruim vocês vão ver aqui eu vou voltar na setinha e vou fazer as configurações que vocês já sabem quais são elas a primeira é você marcar aqui para ele ser uma esfera senão ele só vai aparecer a gente não vai usar nem para background mas ele só vai aparecer o céu e não o chão então por costume já coloca aqui esférico e coloca aqui use transform quando eu coloco use transform à medida que eu mexer essa setinha aqui eu vou conseguir rotacionar esse HDR eu já vou colocar aqui a intensidade dele com 10 vou fazer um teste aqui e tal não sei se vai ser mais se vai ser menos eu vou botar 10 e vou tentar testar e vou fazer o renda interativo seja o que Deus quiser eu vou até salvar isso aqui para a gente poder fazer esse renda interativo aqui juntos beleza salvou aqui está salvando vamos fazer um renda interativo aqui agora para a gente ver deixa eu só conferir aqui vai estar certinho o que a gente vai fazer vou clicar aqui vou fazer um renda interativo e vou dividir minha tela aqui para a gente poder com o HDR do Polyheaven você gosta de usar com o mood nublado para destacar as luzes artificiais boa daqui a pouco eu vou mostrar aqui quais são legais para vocês usarem como você interpreta o mood noturno vamos fazer um render o que está acontecendo aqui está vendo aqui que já está com a posição aqui legal tipo o sol está ok mas pelo amor de Deus vai deixar o render com os posts desse jeito aqui não vai né então seleciona aqui não faz diferença vou rotacionar aqui só para vocês verem se a setinha estivesse para lá desse jeito aqui está errado está errado porque pode ser não faça assim porque suas fachadas vai ficar toda escura e não vai ficar legal o seu render não vai chamar atenção então você tem que procurar aqui rotacionar a setinha para o seu sol ficar na frente aí está vendo às vezes você bota uma HDF com uma árvore gigante você desiste dele não tem você desistir dele não desiste deixa lá a gente vai tirar ele depois a gente tira o background então você vai rodar ele aqui para ver a posição que você quer um post bem conceito eu quero essa sombra da árvore pegando na frente da minha edificação então o que eu vou fazer aqui eu vou rotacionar esse HDR aqui um pouquinho mais para cá vamos ver um pouquinho mais para cá um pouquinho mais ver se está certo ou eu estou errada ou vai ser para o lado de cá vai ser para o lado de cá vai ser mais ou menos isso aqui pronto um pouquinho um pouquinho mais para cá então é sutil você vai mexendo vai vendo aqui já ficou legal aí talvez um pouquinho só mais para cá que diferença faz? é claro aqui é meu pum por exemplo vou dar uma pausa aqui para fazer um render para vocês verem aqui de cara eu já vou aumentar a intensidade que 10 está muito pouco vou botar 30 vou fazer um render normal para mostrar para vocês porque que eu escolhi a sombra nesse lugar porque que eu escolhi a sombra nesse lugar não é aleatório não é só o sol tem que estar na frente tem que ter um porquê de você escolher uma sombra se você perceber vai começar o render normal aqui você vai perceber que a área de asfalto aqui dessa cena está muito grande por ela estar com a área muito grande de asfalto ela chama muita atenção aqui no nosso plano principal lembra que eu falei para vocês a questão do olho humano chamar mais atenção para as áreas mais claras depois para as áreas mais escuras se eu deixo essa área da frente aqui mais sombreada eu não presto tanto atenção nela de cara quando eu olho para o render meu olho vai direto na fachada e só depois ele analisa todo o restante do meu render então não é só ah eu quero a minha eu quero a minha a minha luz lá não eu quero a minha sombra aqui não tem todo um porquê tá então você vai entender que você pode mexer só um pouquinho ver ah será que ficou legal aqui será que está tampando isso aqui essa área aqui do projeto não está tão legal então você deixar só o sol lá rachando na sua fachada não vai ficar legal tá vendo que essas árvores elas não estão nem aparecendo no render nem aparecendo mas elas fazem um papel muito importante na nossa composição de cena que é o jogo de luz e sombra então esse jogo de luz e sombra é o que vai fazer a diferença aí você fala pô Brinda mas pelo amor de Deus olha esse mcdonald's aparecendo aqui nem o mcdonald's olha esse esse aparecendo aqui olha esses fios nada a ver você não vai usar você não vai usar isso aqui ah Brinda como assim eu não vou usar como assim eu não vou usar você vai fazer o que eu falei você vai parar o seu render ó a gente não quer a gente não quer esse HDR apenas para luz vocês aprenderam isso no início da aula vai em opções e marca ele como invisível eu marquei ele como invisível acabou o background não tem background ele só vai iluminar e aí existe duas formas de você colocar esse background ou diretamente no V-Ray que acho que Anny perguntou pediu para eu dar um exemplo com o background né pediu para eu dar um exemplo aqui ou no Photoshop que é como nós vamos fazer então eu vou colocar para renderizar essa imagem aqui ó vou colocar para renderizar aqui ó e você vai ver que o céu vai ficar preto mas não faz diferença não faz diferença nenhuma porque a gente não vai usar é só a luz pode deixar o cara preto aí mesmo porque a gente vai pegar e colocar o background então existe algumas formas enquanto renderiza aqui ó que bonito que ficou tá vendo a iluminação legal ele é um background muito top ele é um HDR muito bom porque ele não deixa as sombras duras é um HDR que tem uma luz mais neutra então não é aquele HDR chato e enjoado eu falo por mim tá eu particularmente eu não gosto de render amarelo mas é um estilo meu cada pessoa tem um estilo de render você tem que identificar o seu tem gente que fala meu Deus eu amo as cenas amareladinhas tudo certo não tem erro com isso não os únicos conceitos que você precisa entender independente de qual é o seu estilo de render é a posição do seu sol pra não ficar errada no mais qualquer horário que você fizer está certo é o seu estilo você gosta eu particularmente gosto de HDR branco só usar outro dome com outro fundo tem essa opção também supomos que você gostou aqui ó desse fundo agora vai botar esse fundo aqui não né porque não tem nada a ver tu tá usando lá um horário do meio dia de sol rachando e vai colocar esse fundo aqui não aí você vai procurar por exemplo vamos aqui ó vou clicar aqui em cells vamos procurar aqui um que tá mais ou menos ali por exemplo esse aqui esse aqui tá top ó tá vendo esse aqui tá top ó tá com as nuvenzinhas legais mas tá com o sol meio baixo né acho que a gente pode escolher uma com o sol mais alto pra fazer mais sentido ó por exemplo essas nuvens assim muito marcadas eu não gosto esse sol mais azul assim ó esse aqui já tá tá legal ó deixa eu ver esse aqui tá tem um poste que talvez vai atrapalhar então eu não vou nem nem perder meu tempo vou procurar aqui esse talvez esse tá legal esse aqui tá legal ó esse aqui tá legal não estou conseguindo visualizar a sombra da árvore no meu render ó presta atenção se você não desativou a opção errada ó ou se você não rotacionou o HDR ó meu HDR ele tá aqui ó virado pra cá uma opção é você fazer o render interativo dessa forma aqui ó faz aqui de cima que aí você olha qual é a posição que tá a sua árvore tá aí você vê se tá gerando a sombra certinho e aí vê se tá funcionando ok cuidado pra você não desligar aqui a opção affect diffuse que se você desligar o affect diffuse ele vai acabar não iluminando a sua cena então olha de cima faz um render interativo e vê qual é a posição que ela tá aí certo então vou baixar aquele HDR lá esse ó então vem aqui em downloads ó a gente não eu vou fazer no photoshop tá mas como vocês perguntaram aqui é por isso que eu falo ó vem pro ao vivo eu sou aluno eu assisto depois não tem problema mas vem pro ao vivo quando você puder porque você mesmo pode ter uma dúvida que tá na sua cabeça aí que você nem imagina e aí você pergunta no ao vivo eu vou mostrar ok se você só vinha na aula gravada depois lá na plataforma você não vai ter essa oportunidade de tirar suas dúvidas então eu baixei esse download aqui o que é que eu vou fazer aqui e aí Lohan beleza como é que você está boa noite boa noite boa noite eu vou esperar esse render terminar aqui tá é pra gente poder salvar mas o que que eu vou fazer enquanto ele não termina vou colocar o segundo domite aí antes de fazer isso eu gosto de renomear o que tá aqui pra não confundir então eu já boto aqui eu até tiro isso aqui boto underline isso aqui é luz esse aqui é o dom light da luz é o que tá iluminando que aí você tem na sua mente o da luz você desliga e deixa invisível o próximo que você colocar então pode colocar mais de um HDR pego esse HDR vou colocar aqui do lado botei aqui do lado ó apareceu aqui aumenta lá também pra você ver você vai chamar ele você vai chamar ele de ó se tiver travando demais aí dá um wipe in vai aqui ó antes de começar vai em extensão Vray pra poder dar uma limpada aí na cena tá agora essa cena não tá tão pesada não desativa aqui também ó depender do computador de vocês vai aqui em estilos é vai em editar desativa as arestas ó lembrando que quando você desativa as arestas ficam mais leves porém você não enxerga as luzes aqui ó tá vendo não é porque ela sumiu do Vray não é porque só você não tá visualizando aí o segundo eu vou colocar aqui ó background BG então um vai ser pra HD outro vai ser pra OBG e aí esse de background eu vou colocar o que eu baixei então clicou aqui a gente vai carregar tá é só clicar aqui ó vai lá em downloads que eu acabei de fazer ó pronto vou voltar eu posso deixar do jeito que tá aqui não tem que fazer as configurações inversas a primeira aqui é deixar esférica do mesmo jeito vamos colocar aqui com 30 também de intensidade vamos testar não sei eu vou ter que ver tá só que aqui em opções eu não vou botar ela invisível se eu deixar ela invisível também não vai ser background vai sumir o fundo preto ela vai continuar do jeito que tá do jeito que tá eu vou precisar desmarcar a luz dela ou seja affect diffuse uma vez que eu desmarco affect diffuse ela não vai gerar luz ela só vai funcionar vocês viram aí no início da aula ela só vai funcionar não esquece de marcar luz e transforme pra você rotacionar ela só vai funcionar como background tá bom enquanto renderiza aqui é porque eu vou deixar isso aqui finalizar porque eu vou salvar essa cena aqui pra gente botar esse background lá no photoshop beleza então por isso que eu não vou testar agora por enquanto tem alguma dúvida tem alguma dúvida se tiver já manda aí beleza pra gente poder tirar vamos ver pode mandar aí tá galera fiz um rindo uma vez e coloquei algumas árvores no fundo porém quando fui trocar o fundo no photoshop ficou o recorte das árvores vou mostrar como é que você seleciona de uma forma melhor aqui importante porque as vezes você vai recortar no photoshop e fala assim ah não sei fazer o recorte no photoshop aí não vai adiantar nada né não vai adiantar nada então tem que saber selecionar dentro do photoshop também porque senão não adianta beleza quem foi com o photoshop aqui meu deus quanto tempo eu sofri velho tem umas informações assim que a gente fica assim né como que eu não sabia disso aqui antes porque é simples se você parar pra pensar não é difícil não é sempre o mesmo conceito se você entender entender o conceito do que eu falei você replica pra qualquer projeto você replica pra qualquer domelite que você escolhe não precisa ficar preso também a domelite que eu tô te entregando não o conselho que eu dei é um conselho de uma pessoa que por exemplo eu sou fanática em tentar ser o mais produtiva possível durante o meu dia certo então o que que acontece inclusive tem uma aula de produtividade lá dentro do render x que deixa eu ver quem foi que falou aqui pra mim hoje alguém mandou mensagem aqui vou olhar vou olhar vou olhar vou olhar o nome dela Marina não sei se ela tá aqui a Marina mandou uma mensagem hoje falando que ela não sabia que tinha essa aula lá dentro até porque essa aula foi adicionada depois às vezes você compra o curso lá tem os upgrades que eu sempre aviso lá na comunidade galera aula nova galera aula nova então vocês tem que ficar atento isso aí então aula de produtividade lá eu sempre falo sobre as formas de você otimizar o seu tempo aí em tudo pra sua vida e você usar sempre um template por exemplo eu tenho aqui um HDR que eu já sei que funciona bem com cenas diurnas meu filho eu vou usar ele em todos os renders eu vou usar em todos ah mas vai ficar tudo igual a ideia é essa mesmo a ideia é que eu crie um estilo de render diurno um estilo de render noturno um estilo de render é entardecer tá não vou ficar perdendo tempo Breno o que você acha do Corona render eu estava pensando em começar a renderizar com ele porém estou na dúvida velho seguinte eu também mexo no Corona eu também sei renderizar no Corona 3S Max e Corona eles tem os princípios idênticos até porque o Corona e o Vray é uma empresa só até se você parar pra pensar se você também já conhece o Corona e você sabe que existem funções que não tinha no Vray mas que agora tem por exemplo Light Mix ele veio nativo lá do Corona porque agora é uma empresa só qual que é a principal diferença do Vray para o Corona é muito mais relacionado ao software da modelagem que é o Max o Max você encontra muito bloco já configurado essa é a realidade essa é a vantagem de você renderizar com o Corona os princípios são os mesmos os mesmos a renderização por CPU é a mesma vai usar o seu processador do mesmo jeito não é um render interativo é exatamente igual a diferença é que lá no Max você vai encontrar muitos sites que você já baixa com blocos configurados e blocos muito bons só que você que usa o Vray você consegue utilizar esses blocos dentro do Vray também basta você importar exportar do Max para o Vray para o SketchUp não tem problema nenhum você transforma em proxy ele já vem configurado vem mais leve então está tudo certo eu costumo dizer que não existe software mais correto e software um melhor do que o outro não é muito mais da sua usabilidade por exemplo olha no Vray 6 tem a opção de pausar o render para continuar depois que nem no Corona exatamente no Corona já tinha isso aí e agora surgiu aí no Vray 6 então o que que acontece se for usual para você usual que eu digo ah você trabalha com com projetos maiores com modelagens mais complexas enfim talvez seja interessante você utilizar sim você utilizar sim mas se você trabalha com um projeto arquitetônico como a gente aqui se trabalha com projeto de interiores projeto arquitetônico desse padrão aqui não tem software melhor que é o SketchUp por conta da sua como que se diz muita gente usa então muita gente você consegue pegar arquivos mandar para outras pessoas tem aqui a quantidade de blocos legais coisas nacionais que você acha no 3ds Max você não acha se for uma coisa que é nacional aí você vai precisar penar para isso então tem vantagens e desvantagens ok então fica a seu critério tem alguma coisa a fazer antes de mandar a imagem para o Photoshop tem sim o Render Elements eu já tinha adicionado aqui mas foi bom você perguntar antes de mandar para o Photoshop não antes de renderizar para você mandar lá para o Photoshop você precisa adicionar no Vray os Render Elements que são esses aqui os que eu uso é basicamente o Render ID então a gente vai precisar dele para poder tirar o nosso céu é o nosso reflexo para a gente fortalecer aqui os reflexos da nossa fachada que vai ser aqui o nosso como é que diz o nosso reflexo do vidro a gente vai fortalecer ele o Matilda Render Call que é justamente para a seleção também vocês vão entender lá no lá no Photoshop o Light Mix que é para você ligar e desligar uma luz depois do render pronto então por exemplo quando a gente abre aqui a gente tem o nosso Light Mix inclusive nativo do Corona se eu desligar aqui o meu Dome Light vocês vão ver que eu consigo como só tem o Dome Light aqui desligar aqui e aumentar ou diminuir etc etc ok e o nosso Extra Textury que a gente faz para poder fortalecer as nossas sombras de contato lembrando que o Extra Textury você precisa adicionar aqui dentro então vou dar um Clear aqui você precisa clicar aqui dentro e você adicionar um Dutty porque se você não adicionar um Dutty ele vai ficar preto e aí sim você bota para renderizar basta adicionar esses aqui que você coloca para renderizar e aí depois que o render está pronto eles aparecem aqui dentro então tem aqui está vendo o nosso Alpha vai ser importante para a gente nosso Reflex o nosso Render já tem mais do que a gente adicionou temos que já vem nativo tem aqui o nosso não tem o Howlite tem um tempo já que eu não uso o Howlite é render ID é questão de gosto mesmo eu parei de usar Matiro Handle Color e o nosso cadê cadê extra textury cadê você tô cega pronto nosso extra textury que vai servir para o nosso nossas sombras de contato e aí como é que eu vou salvar essa imagem primeiramente deixa eu só aumentar um pouquinho a exposição dela aqui eu vou mostrar para alguém que perguntou foi a Ania perguntou aqui como é que coloca o background direto no Vray aqui dentro se você clicar aqui no mais tem um layer chamado background background se você clicar ele vai abrir esse layer de background aqui tá vendo então ele está aqui dentro e você pode carregar uma imagem diretamente aqui no Vray eu não costumo fazer isso mas existe essa opção sim você clica aqui e aí você pode eu não deixei uns arquivos para vocês lá eu deixei uns como é que eu não deixa eu pegar isso aqui deixei uns uns background lá também então o que você vai fazer aqui você pode colocar ele aqui tá vendo que eu vou botar aqui feature opção aqui e aí você pode mexer para lá mexer para cá subir etc pode colocar essas opções aqui eu particularmente eu não uso eu acho muito assim né ok tá então eu carreguei o background posso aqui mexer dessa forma eu coloquei aqui já ficou bem melhor do que aquela lá ficou melhor né do que a que estava ficou ótimo então você já carregou direto direto no render tem essa opção só que você não consegue mexer aqui em outras coisas que eu acho mais interessante a gente mexer lá no photoshop por exemplo eu quero melhorar aqui um pouco mais a cor etc e tal então eu não coloco mas tem opção eu vou deletar ele aqui vou salvar desse jeito aqui para eu salvar essa imagem eu preciso salvar os meus canais de pós-produção também porque senão eu não vou conseguir mexer no photoshop então eu não posso vir aqui nesse disquetezinho que está um só e salvar não eu tenho que clicar segurar e arrastar para salvar aqui os canais separados então quando eu clico aqui aí sim eu vou lá salvar o meu render ok vou botar aqui 124 vou clicar aqui vou criar uma pasta chamada canais para ficar mais fácil para a gente identificar aqui e vou salvar aqui dentro para a gente poder pasta canais para a gente poder identificar cada um aqui vou botar aqui um nome 01 lembrando eu sempre salvo aqui no formato de tiff porque é um formato que fica a qualidade melhor do seu render tá e eu vou colocar aqui em salvar estou colocando salvar aqui vou abrir aqui ele já vai aparecer vai salvando aqui de um a um vão ter uns que a gente não vai usar por exemplo eu particularmente não vou usar aqui o nosso eu vou usar aqui por exemplo está salvando ainda a effect result por exemplo qual a diferença do denoide para o effect result eu não uso eu não uso eu não uso mas ficou bom carai é difícil a luz ligou zoando o esquete travou travou aí? aqui está de boa espera aí então o que eu vou fazer galera qual que é a diferença do denoide esse aqui para esse esse aqui não tem os canais agora sim para a galera entender Brenda eu não uso e não é que ficou bom foi exatamente isso eu falei rapaz eu não uso eu não usava mas depois dessa live aqui eu gostei eu posso usar sim ficou bom ficou bom mesmo a diferença é que o effect result já diz o nome é o resultado final você mexeu nas curvas mexeu na exposição e aí ele salvou o final esse aqui não tem exposição não tem curva não tem nada é do jeito que vem lá ok? então eu vou apagar aqui esse glare aqui vou deletar esse aqui environment vou deletar f dom light the noise vou deletar esse 01 aqui também eu vou deletar porque ele todo granulado está vendo? então eu vou deletar vou deixar aqui só o reflexo pode deixar aqui render id selfie também não pronto são esses aqui que eu vou deixar vou abrir aqui o meu photoshop vou abrir aqui o meu photoshop agora que são elas como é que eu vou substituir aqui Luana me mostrou uma forma massa de substituição que eu vou fazer depois que eu fizer aqui pra gente ver como é que funciona eu não sei ela me deu passo a passo aqui no meu direct e eu vou olhar assim que a gente terminar a nossa forma aqui porque tem uma coisinha no photoshop que eu não conhecia e ela me mostrou achei top não testei ainda vamos testar ao vivo se vai dar certo não sei se eu vou conseguir também não sei a gente vai testar aqui sou eu tentando fazer um vídeo vou abrir aqui como é que eu vou colocar aqui canais já arrasta todo mundo vem todo mundo aqui colocou abrir ele vai abrir as abazinhas aqui tudo certo e aí como é que eu vou começar aqui no meu effect result a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte é deletar esse trem preto aqui deletar aqui esse preto e aí você pode pegar aqui o seu alpha você não adicionou o alpha o alpha já vem já vem poderia ser o render ID também poderia tanto faz que o render ID tá branco aqui dá pra gente usar o alpha vai dar um control A um control C e vai colar em cima do seu effect result control V colei eu criei uma camada aqui em cima basta eu selecionar esse céu deixa eu sair daqui da frente né porque como eu tô mexendo no photoshop ai vai 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 como eu tô mexendo no photoshop agora eu não posso ficar desse lado tem que ficar aqui pra não atrapalhar nada pronto vai funcionar aqui então vou clicar aqui na minha varinha mágica que é o quarto ícone do photoshop e você vai selecionar aqui o meu céu importante tá vendo que tem uma parte aqui que tá preta que não foi selecionada isso aqui acontece porque a opção adjacente do photoshop está ligada essa opção quando você desliga quando você seleciona tudo que tá preto vai ser selecionado junto você já passou por exemplo tentando aqui ai eu vou selecionar aqui essa coisa aqui da árvore que tá roxo ai você vai tá marcado o adjacente por exemplo ai você vem aqui e seleciona esse ai fala pô mas aí tem esse aqui também ai você clica o shift e seleciona ai você vai um por um não precisa fazer isso você vai desmarcar o adjacente só colocar aqui a tolerância menorzinha vou botar aqui um 10 porque quando eu clicar aqui tudo que tá da mesma cor vai ser selecionado ok então aqui vai ser mais interessante a gente marcar o adjacente porque se ele é desmarcado se ele tá marcado vai ter que pegar aqui shift e adicionar então só desmarca aqui que vai ser mais fácil selecionou aqui ver se tá aqui certinho beleza tudo certo você vai fazer o seguinte você vai desligar opa tudo errado pronto você vai desligar essa camada aqui então desligou vai clicar aqui na camada plano de fundo pra você conseguir fazer qualquer coisa nesse plano de fundo você vai ter que destravar esse cadeado aqui que ele tá travado é só você clicar aqui que ele destrava aí sim você vai e clica em delete clicou em delete pronto não tem mais nada não tem mais nada aqui pra gente poder mexer no nosso background o que que a gente pode fazer aqui a gente vai colocar aqui o nosso background que eu deixei pra vocês que foi deixa eu botar aqui porque tá cheio de coisa aqui nesse download daqui a pouco vocês veem aqui meu RG é assim deixei pra vocês esses três background como é que você pode usar simples escolha o que você quer ah eu quero esse 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 aqui tá melhor não é esse aqui mesmo clicou não acho que esse vamos ver a diferença né eu nem eu tô entendendo esse aí tem esse opa esse, esse, esse e aí Fátima beleza boa noite como é que você está tem esse esse aí eu gostei desse então o que que eu vou fazer foi esse foi foi tô perdida não foi esse não foi esse caralho esse é o povo esse é esse tô perdida esse é esse pronto então pegou aqui ó arrastou aqui pra dentro do Photoshop arrastei pra dentro do Photoshop você vai aumentar o tamanho desse background por que aumentar gente presta atenção no seu na sua linha na sua na sua linha do horizonte vai botar a linha do horizonte aqui não vai né então finge aí que a linha do horizonte tá certa aqui e aí você aumenta o tamanho aqui ó vai pro lado aqui vai pro outro ó aumenta pra linha do horizonte ficar correta gostei mais nada você vai ver aqui que aqui tem mais opções aqui tem mais opções ó então coloquei aqui por que que tem mais opções você vai ver eu vou trazer esse essa camada aqui pra trás ó basicamente isso tá vendo então ela tava na frente e coloquei pra trás então não tem ó não tem segredo não tô ótima e você Fadi eu já perguntei né eu tô ótima seja bem vinda então qual que é que gente ó não tem não tem não tem erro não ó se você deletou aqui a sua camada de seu só com alfa mesmo o alfa mesmo selecionou selecionou aqui eu vou vou fazer é elofal acho que esse método que você falou é o mesmo que o Luana me ensinou então deletou pronto não tem mais nada aqui no fundo você vai arrastar o background que você quer que é esse beleza e aí eu vou só colocar aqui tá então vou colocar aqui aumentar aqui não precisa exagerar também né ele não tá tão grande assim botou aqui arrasta aqui pra trás colocou pra trás você pode colocar na posição que você quiser por exemplo eu gostei muito dessa arezinha aqui ó aí fiz que tem umas montanhas já tem umas montanhas ali tá vendo ó meu background legal gostei desse background aqui vou dar uma aumentada nele aqui ó e vou suspender ele pronto fica mais ou menos assim ó beleza por que que eu gosto de fazer pelo photoshop porque com esse background desse jeito aqui eu consigo mexer no equilíbrio de cores ou seja véi tá azul demais pelo amor de deus tá muito azul o que que eu posso fazer vou fazer de uma forma mais simples aqui porque tem muita gente que também não conhece o photoshop tá vendo pela primeira vez esteja na camada certa tá na camada certa vai aqui na imagem ajustes aí tem tudo tem brilho contrastes curvas sabe as curvas do gray aqui tem também então se eu clicar aqui ó equilíbrio de cores eu posso deixar esse céu mais azul mais ciano mais magenta menos magenta mais amarelo menos amarelo posso colocar aqui ó nas sombras dele mais ciano menos ciano ó e aí você tem o controle que você consegue mexer aqui tá lá no gray você não vai encontrar isso aqui claro eu tô exagerando aqui tá exagerando aqui só pra vocês verem aqui que existe a possibilidade de você deixar o céu da cor que você quiser se você quiser ver como era antes você vai aqui ó visualizar tá vendo então se você ah exagerei exagerei aqui vamos voltar aqui a gente ver como é que funciona ó vai aqui em visualizar ficou mais vivo por exemplo ó ah gostei ok ah vamos aqui então tá vendo aqui que criou um filtrozinho aqui ó você pode ver como é que funcionou como é que não etc vamos ver aqui então as curvas ajustes esteja na camada aqui do céu tá senão vai mexer errado curvas e aí você vem aqui ó posso deixar ele mais claro ó posso deixar ele mais assim mais 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 saturado ah mais forte misericórdia não vai exagerar tá então ó posso fazer aqui essas mudanças aqui diretamente no meu photoshop tá vendo ó ó ó vou dar aqui ok só pra vocês verem ó então tenho as minhas curvas aqui beleza os meus filtros inteligentes então tenho curva ó curva tenho aqui equilíbrio de cor e você pode fazer o que você quiser o que você quiser o que você quiser o que você quiser aqui dentro é por isso que eu prefiro trabalhar dessa forma ok então você coloca o background que você quiser lembra lá do background do background do background que tava era pra ter salvado pra gente ver né que era o background do post faz sentido eu ter um post gigantesco ali não faz sentido não faz sentido nenhum beleza não faz sentido vamos ver aqui eu vou finalizar esse aqui só pra eu poder salvar eu vou vir aqui ó em arquivo ah e as outras você faz o que o extra text eu pego ela aqui dou um ctrl a um ctrl c coloco aqui em cima certo coloco aqui em cima cadê vou botar aqui em cima bota aqui em cima e aí eu troco ela lembrando ó eu vou precisar excluir esse esse céu também preto que não vai ficar legal então eu vou precisar aqui do meu pode selecionar por aqui mesmo seleciona aqui o que tá preto já deleta pronto o meu extra text ele vai servir pra gente fortalecer as nossas sombras de contato que é o nosso ambiente oclusão fake aí e aí eu vou fazer o seguinte ó eu vou trocar ele pelo multiplicação o que que ele fez aqui ele fortaleceu aqui ó tá vendo ah o ripado eu não tava conseguindo ver agora eu consigo claro ficou forte pode dar uma diminuída ó se você vir aqui em opacidade você diminui ele um pouquinho ó então olha a diferença então ele marcou mais as minhas linhas de parede as minhas linhas de chão a divisão marcou mais os meus ripados marcou mais o meu como é o nome disso marcou mais o meu guarda corpo da mesma forma eu tenho meu canal de reflexo só com os meus vidros vou dar um ctrl a um ctrl c mesma coisa eu vou colocar aqui em cima ó já deleta o céu dele aqui também ó então deletou aqui deixa só os reflexos mesmo normal normalmente aí eu vou trocar aqui pra divisão então olha a diferença aqui que deu nos nossos reflexos aí é quando a galera fala ah Brenda meu vidro não fica tão bonito assim é porque a gente fortalece isso aqui no photoshop beleza então esses canais vão ser muito importantes pra gente aqui pra gente poder substituir Brenda eu não sei usar nada disso aí se você já conseguir colocar o background está começando agora já vai ser muito 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 importante aí pra você e aí como que eu poderia fazer aqui nessa imagem eu vim aqui ó em arquivo exportar e exportar como na hora de exportar aí eu vou exportar ela para png então quando eu colocar aqui exportar ó vamos colocar aqui render um exemplo e aí olha só vamos abrir lá pra gente ver ó render canais render ó olha lá pra gente ver tá vendo então ela ficou dessa forma com o nosso background verdade colocado aqui no photoshop a diferença é essa eu vou testar aqui agora algo que eu nunca fiz vou tirar todo mundo aqui que é Luana mandou eu testar aqui me ensinou aqui fazer o seguinte Brenda vai lá em editar vai em substituição de céu é analfabeta cadê cadê não tô vendo não tinha que tá tinha que tá selecionando alguma coisa ou o meu não tem daqui a pouco não tem não tem não tem será possível tinha que tá selecionado vamos ver não tô achando cadê Heloisa falou aí editar eu quero ter que preencher escala de distorção definir pincel descartar definições atalhos preferências não acho não acho Luana cadê Heloisa você não tá em outro lugar não imagem qual é a versão aqui do meu photoshop ah não não tem meu photoshop não tem deixa eu ver o meu é o 2020 deve ser deve ser dos photoshops mais novos né vou ter que atualizar só pra testar isso aí não é possível não tem se vocês tem o photoshop mais novo Luana ensinou a seguinte forma você vai aqui em editar aí vai ter que substituição de céu aí vai aparecer céus pré-definidos aqui dentro do próprio photoshop aí você escolhe e aí ele substitui de forma automática eu não vou conseguir fazer porque o meu não aparece nunca vi inclusive deve ser sido por isso ok então vamos ter que atualizar o photoshop antes pra gente poder conseguir fazer galera pra gente finalizar nossa live de hoje aqui quando você for fazer o seu render final você fez todo o passo a passo da live de hoje não esquece de tirar o seu material overridden senão você vai ficar com o render branco é muito simples você vai entrar aqui em configurações basta você desabilitar a opção material overridden que aí quando você renderizar quando você clicar pra renderizar todos os seus materiais vão aparecer não só a opção de material overridden lembra também de aumentar o tamanho da imagem ela tá pequenininha aqui pra fazer os testes da live pra não travar tanto aqui na nossa live mas ela já vai aparecer os materiais da nossa cena beleza então o que você vai fazer aqui ó vou parar aqui você vai vir aqui ó em configurações render output e vai aumentar aqui o tamanho da sua imagem e colocar pra renderizar porque os materiais já estão aplicados aqui na nossa cena ok galera então eu não vou esperar o render ficar pronto aqui porque vai demorar um pouquinho e a intenção da live era justamente falar sobre o nosso background o nosso céu beleza minha câmera desligou aqui ou eu tô aqui ainda desligou calma aí que eu tô aqui viu não desligue não desligue cadê velho câmera e agora não sei não é possível eu não sei mexer nessa câmera ai acho que voltou aqui voltou 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 não então é principal não sei misericórdia cadê eu é agora que são elas peraí 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 não sai na live terminou não viu tô aqui tô aqui deixa eu tentar aqui todo dia é isso deixa eu ver se eu consigo tirar essa câmera aqui uai 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 process aplicativos câmera deixa eu finalizar esse aplicativo aqui ah não não é possível abre de novo a minha capa não tá aqui velho eu tô me enxergando será que é isso não imagem do computador não sei ah tomar banho não vai não ah não acredito cadê será que Bruno tá aqui Bruno não tá nos comentário aí meu filho socorro produção não voltou pelo que vi essa função é no photoshop 2022 game over não é possível velho pelo amor de deus a câmera tá aqui câmera não consigo não sei não faço ideia deixa eu ligar aqui pra ver é não vai eu consegui abrir aqui é ô galera não é possível velho que eu não consigo não faço ideia como é que mexe isso aqui agora vamos lá é vamos ficar sem câmera sem câmera espelhamento de fonte não vai não enfim alguém sabe como é que mexe aqui não né não o carro tá normal eu tô me vendo aqui na câmera eu tô me vendo tá bonita eu tô vendo eu tô me vendo na câmera aqui na minha frente e eu não consigo colocar no OBS no programa não tenho nossa ideia ó vamos ter que terminar a live desse jeito mesmo vou tentar aqui pela última vez não é possível né dessa vez Bruno não apareceu pra socorrer a gente ó ó eu tô me vendo aqui tô me vendo aqui espelhamento de fonte ó olha 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 eu tô aparecendo aqui na tela agora pelo menos aqui eu apareci tá errado tá mas tá aqui né vamos ter que finalizar a live desse jeito aqui é o jeito olha não pelo menos ficou bom aqui vou tirar isso botar isso vai ser assim mesmo pra gente poder finalizar a nossa live deixa eu ver tela do computador não vou conseguir é é isso aí mesmo galera então é isso deixa eu abrir aqui os nossos comentários desliga e liga vocês tão me vendo aí né só pra gente poder se despedir dar alguns recados importantes é preciso saber de vocês vocês tão vendo né daqui a pouco não tá não saber de vocês o seguinte primeiramente gostaria de agradecer aqui a presença menos 20 reais de Bruno exatamente tá sabendo aí que ele já vai ser descontado no salário dele né porque ele não deu o suposto necessário que a gente tava precisando aqui né dessa vez deixou a gente na mão é gostaria de agradecer aqui galera a presença de todos vocês muito obrigada pela presença de todos vocês o que vocês acharam da live primeiramente né eu gosto de ouvir sempre o que vocês acharam pra eu poder sempre tá aperfeiçoando aqui tá tá errado tá mas eu tô aqui a importante é essa pra eu tá sempre poder aperfeiçoando aqui o conteúdo trazendo o melhor conteúdo pra vocês de forma aqui totalmente gratuita espero que vocês tenham baixado os conteúdos que você aprendeu alguma coisa nova isso é muito importante pra mim então assim se você saiu daqui aprendendo alguma coisa que você não sabia antes ah vou tirar esse aqui da minha cara ele me ensinou um dia não vou saber mas ele me ensinou muito obrigada pela presença de todos espero que vocês tenham gostado curtido aplica aí faz esse render aí em alta resolução desativa aí as opções dos materiais já coloca pra renderizar já faz os seus testes se você for postar já me marca também pra eu poder ver a sua evolução pra eu poder ver como é que você tá se saindo pra te ajudar também às vezes você posta lá e aí você pergunta Brenda o que você achou o que eu posso melhorar eu estarei sempre lá disposta a poder ajudar você a melhorar aí nos seus renders tanto no direct quanto na comunidade pode ficar à vontade a galera da comunidade também faz o render não deixe de aplicar os conceitos que vocês aprendem na live pra que vocês consigam evoluir então muitas das vezes eu vejo muita gente falando pô eu vejo o Brenda postando aí toda quinta-feira o resultado dos alunos dela eu também sou aluno mas eu não tô conseguindo quando na verdade você não tá aplicando o que os seus colegas estão aplicando então tem gente que tá aqui que assiste a live que faz a live que bota em prática e vê o resultado acontecer de forma muito rápida porque você pode perceber que você assistindo uma aula como essa aqui você aprende a fazer o render não é difícil é muito fácil é muito simples se você aprender da forma correta você vai conseguir qualquer pessoa consegue tá então você consegue também então aplica as coisas não somem lá do tem gente que some lá do curso aí aparece ah tem um ano que eu tenho o curso e nunca abri vou abrir agora e tal então não perde tempo não já começa a aprender e tira um diazinho pelo menos pra você aplicar aí e fazer aí os seus rendas e colocar no portfólio de vocês pra vocês conseguirem aí captar os seus clientes então muito obrigada galera pela presença de todos vocês vamos fazer aqui a nossa foto oficial eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer isso vamos ver aqui acho que se eu dividir aqui vai ficar eu e a foto pronto aí pra que melhor vocês vão postar uma foto aí colocar deixa eu tirar aqui o comentário pra não ficar aqui em cima da minha cara já coloca lá ó eu fui eu tava eu fui eu tava na live de Brenda e aí vocês postam lá e marca nos stories fala o que você achou da aula já me marca lá valeu e aí na semana que vem a gente tá junto de novo e semana que vem eu vou falar um negócio pra vocês semana que vem é um dia antes do carnaval vai ter live vai ter live vai ter live mas eu vou estar naquele agito que vocês já conhecem que vocês já acompanham se você não me segue no instagram já segue lá também pra gente poder ter essa troca diária aí um beijo galera obrigada Camila obrigada aí Rose Ayako obrigada Luana Sheen Fátima Eloisa Leandro Richard Lohan muito assumiu apareça Paulinha a hora que chegou cheguei pra fechar a live muito obrigado antes tarde do que nunca obrigada aí galera e a gente se vê na nossa próxima aula ok valeu falo e a gente se vê